O que é o deputado estadual Betão? Eu vou fazer uma abertura protocolar aqui, suspender para o pessoal acabar de chegar, está bom? Tem bastante gente aqui. Então tá, então vamos embora. Então não vou suspender, tá gente? Não vamos tocar direto agora. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência da Assistência Social da Segunda Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Bom, tá, ok. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a necessidade de garantir a destinação dos recursos do Fundo de Erradicação da Miséria, FEM, para o Fundo Estadual de Assistência Social, FEES, de modo a fortalecer a assistência social como estratégia central de combate à miséria e com controle social. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Mensagem do Sr. Júnior Sebastião Silva de Oliveira, enviado por meio do Fale com as Comissões, solicitando a esta comissão a convocação da secretária de Planejamento, o presidente do Ipseng, para prestar esclarecimentos quanto ao atraso no pagamento dos beneficiários de servidores falecidos do seguro peculio. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. Estão presentes aqui os seguintes convidados. Vamos lá. Para compor a mesa. Mariana de Rezende Franco, subsecretária de Assistência Social da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social. Cláudia do Amaral Xavier, promotor de justiça, promotoria de defesa dos direitos da igualdade racial, apoio comunitário, fiscalização das atividades policiais. Gláucia de Fátima Batista, vice-presidente do Conselho Regional de Serviço Social, CRES, representando, Cláudio Henrique Miranda Rost, presidente do Conselho Regional de Serviço Social. Fabiana Nunes Silva Gonçalves Rios, coordenadora do Fórum das Organizações da Sociedade Civil do SUAS. Olga Iná Inarê, aqui no Ribeiro, membro do Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS, BH. Daniel Santos da Cruz, membro da Frente Popular e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua. Rafael Roberto Fonseca da Silva, membro do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Luanda do Carmo Queiroga, psicóloga, representando Nícia da Silva, secretária do Fórum Estadual de Trabalhadoras do SUAS. Jennifer Daniele Souza Santos, presidente dos Sindicatos Psicólogos do Estado de Minas Gerais. Andréia Moura de Oliveira Coelho, coordenadora do Fórum Municipal de Usuários do SUAS. Arlete Alves de Almeida, membro do Movimento do Graal no Brasil. Faltam alguns convidados aqui, gente, que nós vamos pedir para sentar aqui na frente, que não cabe mais aqui, porque senão o pessoal vai ficar lá atrás. Depois a gente vai revezando. Então, o último, o último que eu chamei é a Arlete. Maria Aparecida Baião, representando a Frente Mineira em Defesa dos SUAS e da Segurança Social. Paulo Pereira Machado, membro do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Cindy Bell. Sandro Santos Passos, membro do Coletivo Trabalhadoras Negras do SUAS. Belo Horizonte. Tem outros convidados que ainda não chegaram. Assim que chegar, a gente vai anunciando. Ok? Eu passo a palavra e a condução dos trabalhos para a deputada autora do requerimento que deu origem à reunião para tecer suas considerações iniciais. A deputada Bela Gonçalves. Bom dia, companheiras e companheiros. Bom dia, trabalhadores, usuários do Sistema Único de Assistência Social. Bom dia, Betão, presidente dessa comissão. Bom dia também aos servidores da Assembleia que vão estar aqui nos acompanhando. Bom, gente, a minha fala inicial vai ser muito breve, porque a gente tem uma mesa extensa e o momento aqui de fala, de luta, de reivindicação, é dos trabalhadores e, principalmente, dos usuários da assistência social que têm enfrentado, nos últimos anos, mas não só, um cenário de desfinanciamento das políticas da assistência social. Já me perguntaram várias vezes por que é importante financiar a política da assistência? E por que é importante que esse financiamento chegue até os municípios e passe pelo controle social do Conselho de Assistência Social? Porque vão ser eles que vão construir as estratégias na ponta para atacar as vulnerabilidades. A gente está falando do enfrentamento à fome, a gente está falando do enfrentamento à violência contra a mulher com a construção de casas-abrigo, nós estamos falando da estratégia para a população em situação de rua, construção de mais centros popes, nós estamos falando da proteção de crianças e adolescentes com os CRAS e os CREAS, nós estamos falando da proteção das famílias em situação de pobreza, extrema pobreza em Minas Gerais, que tem um número crescente, cada vez maior, cada vez mais expressivo, em especial depois da pandemia. Eu vou chamar antes o André Veloso, se me permite, presidente, para fazer uma apresentação inicial sobre alguns estudos desse desfinanciamento da assistência, do que o Estado de Minas Gerais já deve aos municípios, e também do que pode ser garantido se o Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM, for, de fato, destinado para a erradicação da miséria. Vocês sabem que a luta para garantir que pelo menos 1% do orçamento do Estado que ele vá para a assistência social não é uma luta recente. Outros parlamentares já me antecederam e fizeram essa luta na casa, como o nosso querido companheiro André Quintão. No entanto, esse recurso de 1% para a assistência até então não havia sido garantido. Mas algumas movimentações aconteceram no ano passado e eu queria explicar um pouquinho do processo legislativo com a ajuda do Betão, que conhece ele há muito mais tempo. O Fundo de Erradicação da Miséria já existe há mais tempo. Desde 2011, foi instituído em Minas Gerais um Fundo de Erradicação da Miséria que precisa ser renovado de tempos em tempos. A ideia inicial era que o fundo seria transitório e que depois ele não precisaria mais existir. A verdade é que a ampliação das desigualdades mostra que o fundo é necessário. E o que é a fonte orçamentária para o fundo? É a cobrança de impostos adicionais da população. Então, vocês lembram no ano passado a polêmica que foi gerada quando resolveram sobretaxar em 2% do ICMS alguns produtos. Produtos como o cigarro, bebidas alcoólicas, refrigerantes, esmaltes de unha, até pasta de dente inicialmente estava previsto no adicional de ICMS que foi cobrado. Na época, nós já denunciávamos que o FEM estava cobrando esse imposto a mais da população, mas estava desviando esse recurso para outras finalidades. A gente pegava a lista de prestação de contas do FEM e a gente via lá auxílio férias, combustível, uma série de gastos correntes do Estado de Minas Gerais que nada tinham a ver com as atividades finalísticas do FEM. Além do que, a ordem de pagamento, a ordem de serviço do FEM não estava acontecendo da forma como deveria. Idealmente, pela lei, estava estabelecida que deveria haver um conselho gestor do Fundo de Erradicação da Miséria e que esse conselho gestor deveria criar um plano de erradicação da miséria em Minas Gerais. Nem o conselho existia, nem o plano existia. Então, o Zema estava querendo cobrar um adicional de ICMS para embolsar e desviar de novo. Fizemos uma luta grande aqui na Assembleia, mas o projeto do FEM e do adicional de ICMS passou. Quando ele passou, a gente falou bem, então vamos lutar agora para que ele vá para a erradicação da miséria. É a finalidade dele e é muito importante, porque a gente está falando de um bilhão de reais. E um bilhão de reais pode significar o nosso sonho de ter 1% do orçamento para assistência social em Minas Gerais. Só que aí o governo mandou a lei orçamentária para casa. Ele tem que mandar uma lei que vale de 4 em 4 anos e uma lei anual. Quando ele mandou a lei anual, meu gabinete percebeu que os recursos do FEM não foram considerados. O governo sumiu com 1 bilhão de reais para 2024 e com mais de 4 bilhões de reais para os próximos 4 anos. 1 bilhão, gente, é recurso demais. Como você simplesmente some com esse dinheiro do orçamento? E pior, ele mandou, e estava em tramitação, uma lei aqui na casa que considerava os recursos do FEM enquanto recursos que deveriam servir para o abatimento da dívida com a União. Estava presente o recurso do FEM no plano de recuperação fiscal do Zema e não estava previsto para a erradicação da miséria. Nesse sentido, eu e o deputado Ulisses fomos para cima, fizemos uma emenda, obstruímos a comissão, conseguimos denunciar que a lei orçamentária era ilegal, não poderia ser aprovada pela Assembleia. E, na época, eles fizeram um acordo. Um acordo que foi feito com o presidente da Assembleia, com todos os deputados, um acordo feito com o Estado de Minas Gerais, um acordo feito com todo mundo. O recurso do FEM será 100% atrelado ao Fundo Estadual de Assistência Social. E, assim, a emenda foi aprovada no ano passado com um amplo acordo de líderes, amplo acordo entre governo e Estado. Nessa virada de ano, nós tivemos a notícia de que o governo decidiu quebrar todos os acordos que tinha feito com a Assembleia no ano passado. O FEM, a Defesa das Serras e Águas, todos os projetos que foram aprovados por acordo com o governo foram descumpridos. E aí, gente, o recurso do FEM foi vetado. Vetado. O veto ainda vai ser analisado pela Casa. E a nossa luta é pela derrubada desse veto. Porque o que foi acordado é o justo. Se não existe comitê do FEM, se não existe plano de erradicação da miséria, quem melhor do que o Conselho Estadual de Assistência Social, os usuários e usuárias do SUAS, para dizer como esse recurso vai garantir uma estratégia de enfrentamento à miséria. São vocês. Eu disse aqui na Assembleia, em uma audiência pública na semana passada, que hoje o recurso é decidido pelos aliados do Zema. O Salim Matar, dono da Localiza, que ganhou um bilhão de reais, olha a coincidência, um bilhão de reais de isenção de impostos, de pagamento de IPVA. Ele que estava decidindo para onde ia o orçamento. Agora, nós queremos que o orçamento seja decidido pela população. Maria Baião estava presente e eu falei, eu não quero que o orçamento seja decidido por um homem branco, rico, empresário, igual o Salim Matar. Eu quero que quem decida as estratégias de enfrentamento à miséria seja uma mulher como Maria Baião, que vai falar daqui a pouco para nós, como Arlete, como Daniel, como Rafael, como muitos de nós. E aí nós desenvolvemos uma estratégia, gente. Qual foi a nossa estratégia? Em primeiro lugar, nós precisamos de estudos, porque a Assembleia, às vezes, os agentes do Estado vêm cá, rotando um tanto de número e um tanto de estatística. Encomendamos um estudo para o CDPlar, da UFMG, para a Fundação João Pinheiro, que vai ser apresentado pelo André. E esse estudo foi enviado para várias prefeituras. E, na semana passada, nós fizemos uma audiência pública em que mais de 20 prefeituras estiveram presentes, inclusive prefeitos, dizendo que eles querem um recurso para assistência social nos seus municípios. Foi uma importante audiência pública. Fizemos, na semana passada também, um pedido de auditoria para o Tribunal de Contas do Estado, que tem que fiscalizar as contas, porque nós não queremos discutir só o orçamento que está sendo usado agora. Nós queremos discutir também o orçamento que já foi desviado em anos passados. Então, fizemos uma representação ao Tribunal de Contas. Essa semana, duas atividades centrais vão acontecer. Essa audiência pública de trabalhadores, usuários e gestores da assistência social e também, provavelmente, a comissão que vai analisar o veto. Muita mobilização vai ser necessária nesse mês. Eu falei que ia falar rápido, mas o processo legislativo é longo. E eu queria que vocês entendessem que, a partir do dia 23 de março, esse veto estará vencido para a votação em plenário. Então, a partir do dia 23 de março, ele poderá ser votado em plenário. É preciso garantir a palavra do Estado e mais, a palavra do conjunto dos deputados que tem na sua base população que é usuária da assistência social e que precisa se comprometer com esse recurso. Vamos à luta, vamos à vitória. E muito obrigada, companheiros. A gente só leu uma justificativa aqui da... Shirley Machado de Oliveira, promotor de justiça, coordenadora da região metropolitana da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, que manifesta a impossibilidade de comparecimento em razão de reunião no mesmo horário sobre o programa de transferência de renda da bacia do Paraupeba. Obrigada, Betão. Gente, eu vou chamar, então, o economista André Veloso para fazer uma apresentação desse estudo econômico sobre o FEM, sobre o financiamento. A gente abre com uma apresentação rápida dele e depois segue para as nossas convidadas. Bom dia, gente, tudo bom? Enquanto eu coloco a apresentação aí, só queria me apresentar. Meu nome é André. Eu sou economista de formação na UFMG. Eu fiz mestrado em geografia também lá e doutorado em economia pelo CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG. Então, a gente tem acompanhado essa questão desde a questão da... É uma pauta muito cara para o CDEPLAR, eu acho que isso é importante dizer aqui, enquanto a gente chega na apresentação, que a questão do desenvolvimento regional de Minas Gerais. Então, existe uma ideia de que você tem que fomentar outras cidades, outras centralidades, e dar capacidade de autonomia, investimento e capacidade de combate à miséria e desenvolvimento social para elas. Por isso que vocês vão ver aí o estudo, agora ele está aí. Por isso que é importante essa questão também. Esse link que está aí, e depois ele está rodando nos grupos de WhatsApp, a gente fez uma avaliação do impacto que o veto de R$ 1 bilhão, R$ 1 bilhão e 26 milhões, significa para cada um dos 853 municípios de Minas Gerais. Então, qualquer município de Minas Gerais que quiser consultar o quanto está perdendo de orçamento, pode acessar esse link aí, que vai lá saber também quanto está o orçamento, quantas famílias cadastradas estão e etc. Pode passar, por favor. Está difícil de enxergar, pelo menos para mim, que estou aqui, mas é só uma questão rápida da evolução do arcabouço legislativo, o arcabouço normativo do combate à miséria. A gente tem que lembrar que a assistência social e as políticas de combate à pobreza e à miséria, elas fazem parte de um sistema único, além do sistema único de saúde, é um dos únicos que tem aqui, e que a gente precisa, de fato, instituir como políticas de Estado. Então, a gente tem a aprovação disso em 2000, e, a partir de 2011, com a lei que cria o ICMS adicional para o Fundo de Erradicação à Miséria, a gente tem um caminho para instituir o Piso Mineiro de Assistência Social, que foi feito em 2019, e, ano passado, a gente tem tanto a lei que destina 15% do Fundo de Erradicação à Miséria para o Fundo Estadual de Assistência Social, e a emenda proposta pela deputada Bela, e aprovada por unanimidade, que destinaria 100% desse recurso para o fundo. Pode passar, por favor. De novo, uma tabelinha, que daqui de onde estou está difícil de ver, mas é o seguinte, antes de a gente falar do veto, é importante entender o que é o Piso Mineiro de Assistência Social e o que tem que ser atacado nessa questão. O Piso Mineiro é instituído apenas por uma resolução, ele é formatado apenas por uma resolução número 8 de 2023 da CEDESI, que estabelece para cada família cadastrada no Cade Único de cada município o valor de R$ 2,40 por mês de repasso do Estado para o município. Isso dá R$ 28,80 por família por mês. Então, já é um valor muito baixo, bastante... para as necessidades que se colocam, é bastante irrisório. Mas, para além disso, essa resolução estabelece como critério para fazer esse cálculo a base cadastral de maio de 2021, ou seja, o número de famílias cadastradas no Cade Único que está lá em maio de 2021. E aí essa tabelinha aí mostra o quanto que isso mudou para cada uma dessas cidades entre maio de 2021 e dezembro de 2023. Então, para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte tinha 183 mil famílias cadastradas em maio de 2021, e em dezembro de 2023 tinha 320 mil. Então, é um crescimento de 130 mil famílias que não estão contempladas por esse cálculo do repasse do piso mineiro de assistência social. A mesma coisa acontece para Betim, para Divinópolis, para todos os municípios. O crescimento geral de Minas Gerais foi 60% do número de famílias cadastradas. Tem municípios que cresceram mais de 100%. Então, pode passar, por favor? Isso também é uma tabelinha que não dá para ver, mas é o crescimento percentual. Pode passar. E aí, quando a gente... Pode passar, por favor? Agora, sim, um mapinha que talvez dê para ver melhor. Isso aí representa, nos municípios de Minas Gerais, quais municípios tiveram o crescimento mais impactante percentualmente em relação ao número de famílias cadastradas em relação à sua base de maio de 2023. Então, vocês podem ver, por exemplo, Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, o Oeste Mineiro, Divinópolis, Nova Serrana, são os municípios que mais cresceram. Quando você vai olhar o norte, Vale do Jequitinhão e Mucuri, eles não estão tão vermelhos, com um crescimento percentual tão grande, porque a base, o número de famílias cadastradas lá já é alto. Então, o que eu quero comunicar para vocês é que municípios maiores, municípios ricos também sofreram pressão e necessidade de orçamento por causa do aumento da miséria em Minas Gerais. Pode passar, por favor. Antes de a gente falar do veto, só falando dessa diferença entre o número de famílias cadastradas, a gente chega a uma defasagem que o Estado de Minas Gerais está fazendo em relação aos municípios de 33 milhões de reais. Então, sem falar de veto, já é 33 milhões de reais que, pela desatualização da base cadastral, mesmo pelo valor irrisório de R$ 2,40 por família, o Estado está devendo para os municípios de Minas Gerais. Então, no sentido que ele não está pagando, se você atualizar, ele não está pagando R$ 2,40 por família, e sim R$ 1,80. É um negócio inacreditável. É ainda menos do que o troco de padaria que ele está pagando por família. Pode passar, por favor. Agora a gente... Pode passar? A ideia é falar... Agora, pegando especificamente o veto de R$ 1,26 bilhão, que era o valor de ICMS adicional de 2%, destinado ao Fundo de Erradicação da Miséria, que foi vetado pelo governo Zema, agora em janeiro de 2024. Em termos absolutos, vocês vão ver que os maiores municípios de Minas Gerais são os municípios que estão mais perdendo. Então, Belo Horizonte sozinha está perdendo R$ 83 milhões, Betim está perdendo R$ 26 milhões, Contagem, R$ 27 milhões, Juiz de Fora, R$ 20 milhões, Ribeirão das Neves, R$ 15 milhões. Então, municípios grandes, municípios que estão necessitados, que precisam de escala para essa questão, estão perdendo recurso. Isso é importante de pontuar. Mas também... Pode passar, por favor. Quando a gente coloca esse valor em relação ao que é o orçamento do município, e esse é o mapa que eu quero que vocês tenham na cabeça quando a gente estiver discutindo esse veto, estiver discutindo esse veto com as lideranças dos municípios, as lideranças regionais do Estado de Minas Gerais. Porque, quando você pega o orçamento municipal de cada município e vê o quanto esse repasse significaria em termos percentuais do que é aquela receita do município... Então, a gente baixou a base de dados da receita do município na Secretaria de Tesouro Nacional, atualizou pela inflação para ter uma base de comparação, você vai ver municípios que estão perdendo até 3% da receita anual, que poderiam ter um aumento de 3%, e não estão recebendo por causa desse veto. E aí, sim, os municípios que mais sofrem são os municípios que têm menos recurso e que têm mais miséria, miséria rural também, uma capacidade menor em termos de recursos humanos e materiais para lidar com o combate à miséria, que é o norte de Minas, o Jequitinhonho, o Vale do Mucuri e o Vale do Rio Doce. Então, aí pode passar. Das 20 maiores cidades, das 20 cidades mais afetadas, a gente tem cinco do Vale do Rio Doce, quatro do Norte de Minas, quatro do Vale do Mucuri, três do Vale do Jequitinhonha. A gente tem municípios grandes, significativos, como Joaíma, Januária, sendo afetados por esse veto. Então, assim, pode passar, por favor? O resumo é assim. Todos os 853 municípios são afetados por esse veto. Os municípios grandes são afetados porque perdem receita, uma receita nominalmente muito significativa. Os municípios pequenos são afetados porque perdem uma receita percentual muito significativa para o orçamento deles. Os municípios ricos do Triângulo, do Oeste de Minas, perdem porque lá a miséria, a necessidade de assistência social aumentou proporcionalmente muito nos últimos anos. E os municípios historicamente mais pobres, menos desenvolvidos, o Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuriha e Rio Doce, perdem porque esses recursos fariam muito mais diferença lá. Então, o veto é duplamente cruel para esses municípios. Então, há uma maturação do arcabouço institucional mineiro de assistência social por iniciativa dessa casa, mas há defasagem no piso mineiro pela desatualização da base cadastral, pela insuficiência de recursos e, principalmente, por esse veto. E aí, gente, para terminar, hoje o Estado paga por família por ano R$ 28,80. Se o veto cair e esse repasse for instituído, esse valor passa de R$ 28,80 por família para R$ 289. É, literalmente, uma mudança de ordem de grandeza. Estamos multiplicando por 10. Estamos colocando em outro patamar a política de assistência social do Estado de Minas Gerais e está na mão dos deputados fazer isso. Então, está na mão nossa, na mão da sociedade civil fazer com que os deputados entendam essa urgência. Pode passar. Obrigado. Tem esses links aí para quem quiser consultar os estudos. Está bom? Obrigado. Obrigada, André. E é isso, gente. Antes que o Estado fale que as famílias vão viver dependendo dele, a gente fala, olha, gente, R$ 290 por ano por família, ainda é pouco. Quando a gente atingir a meta, a gente faz o quê? Dobre a meta, como dizia a Dilma. Mas agora é a nossa meta do mínimo, né, gente? O mínimo é digno para que os municípios e o Conselho consigam desenvolver uma estratégia. Queria também, gente, a gente está chamando aqui para a mesa. Betão, se puder chamar. Kellen, da Cozinha Solidária do IP. Cadê ela? Vou sentar aqui na primeira filha. Vou sentar aqui na fileira. A Daniela Tiffany, de Contagem, que é secretária municipal de desenvolvimento social de Contagem. registrar a presença aqui também, ó, Bela, do gabinete do vereador Bruno Pedralva e o gabinete do vereador Pedro Patruz e o também projeto Uli. Gente, então nós vamos começar a abrir as falas aqui para os convidados, depois do André. parece que o combinado aí foram cinco minutos, porque tem muita gente para falar, que vai ser registrado lá naquele painel de lá. Com uma campainha, tá, gente? Para avisar, assim, de forma gentil. Então, a primeira pessoa a falar vai ser a Maria Aparecida Baião, que é a representante da Frente Mineira em Defesa do Sul. Maria Aparecida, pode... Pode usar lá na tribuna. Bom dia a todos, a todas e a todes. Nó, que alegria ver essa casa cheia. Foi uma pena que, na semana passada, eu fiquei até envergonhada. Só tinha eu. Só tinha eu. Pois é. Mas, como a Bela falou, daqui por diante, a casa vai ter que estar cheia, sim. Sempre, até que a gente consiga derrotar o veto, nós temos que estar presente. Antes de entrar na minha fala, eu quero aqui agradecer primeiro a acolhida que essa casa tem me dado, o gabinete da vereadora Bela. Todas vocês têm nos acolhido muito bem e quero fazer a minha homenagem ao mês da mulher. agradecer a todas as mulheres desta casa, não só do gabinete da deputada Bela, mas a todas as mulheres que trabalham nesta casa, aquelas do cafezinho, aquelas da limpeza, que nos acolhem, que trabalham para nós. E essas mulheres desta casa, e a todas vocês, companheiras de luta, que eu conheço muito bem. Nós somos aguerridas dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Nós somos mulheres de valores, não só porque somos mulheres, é porque nós temos aqui uma missão que Deus nos coloca de dar conta, e nós damos conta. Mas, acima de tudo isso, nós merecemos o nosso respeito. Essa casa aqui, por algumas vezes, desrespeitou as mulheres e eu ficava acompanhando, nem sempre eu posso estar aqui para defender, mas eu acompanho, dando o meu apoio. Quem desrespeita a mulher, infelizmente, não sabe o que é família, não sabe respeitar a mãe, a esposa, as filhas, e acha que quem o desrespeita é sozinho e não é. Então, o que eu quero, neste mês da mulher, deixar o meu abraço e o meu pedido a essa casa, principalmente, porque é nela que estou agora, que todos os companheiros da casa respeitem as suas companheiras de trabalho, principalmente, porque nós somos diferentes e aquele que não suporta ou não quer entender essas diferenças tem que assentar e analisar o porquê não é brigar ou desqualificar as mulheres. o respeito, eu costumo falar para as minhas filhas, que na minha casa nós somos três mulheres, eu costumo falar, a gente nasce com a educação e os valores e é até morrer. À medida que a gente cresce, crescer não é riqueza não, viu, gente? A gente cresce espiritualmente no tamanho. à medida que a gente cresce, esses valores também crescem, eles não acabam, a não ser que o cidadão queira que eles acabem por si próprio. Mas valores é isso aqui, gente, é valorizar aquele que mais precisa de nós. É por isso que estamos aqui, brigando por este dinheiro justo que é nosso que estamos aqui para levar para aqueles milhões do Estado que nem sabem que existe assistência social, que não sabem o que é Bolsa Família, que também a Bolsa Família tem que ser entregue, mas também valorizando o cidadão que ele está recebendo a Bolsa Família, mas que é para ele caminhar procurando um serviço, uma vida melhor. Que Bolsa Família não é dignidade de ninguém. A Bolsa Família ela é emergencial. Eu preciso agora, amanhã eu estou trabalhando, vou passando para frente. É preciso que nos crás, nos coras, a gente tenha uma conversa adequada, educadamente, com o pessoal do Cade Único. Nada na nossa vida, nada na nossa vida é eterno, tudo é passageiro, tudo é passageiro. E eu vou para encerrar aqui, porque já deu um sinalzinho ali, deve ser o meu. Então, só para deixar uma coisa muito bonita que eu ouvi essa semana, que também é da assistência social e dos valores financeiros. Foi na TV Cultura que passou a vida de uma cidadã, que ela era do meio artístico. Quando ela se sentiu no momento que tinha que deixar, porque já não tinha aquela beleza suficiente para a mídia, ela abraçou o trabalho na Unicef de assistência social. Quem puder buscar na TV Cultura é maravilhoso. por que que ela buscou? Porque ela foi tão pobre, ela veio de família tão pobre, passava tanta fome, que tinha dia que ela tomava só água, porque não tinha alimento. E quando ela conheceu a Unicef, ela achou que aquilo era uma vergonha, um absurdo, ela viver com dignidade, enquanto aquela pobreza, milhões de crianças naquela época estavam morrendo de fome por vaidade política. E é o que o Brasil ainda está vivendo, é o que Minas Gerais ainda passa. E é para que isso acabe, ou pelo menos a Minise, não, é para acabar, que é um Estado muito rico, muito rico, que nós estamos aqui hoje, vamos continuar até que o veto acabe. Acabar com essa miséria do VAR de Jequetinhonha que não existe miséria lá, existe vaidade política em cima daquele povo para fazer a sua política. É um Estado riquíssimo. Ainda agora, ainda agora com essa questão do Lídio, ele está se tornando o Estado mais, a região mais rica. Então, é para isso ser dividido para nós poder levarmos o trabalho do SUAS no Brasil. Muito obrigada e eu conto com vocês. próximo a falar é Isaac dos Santos Lopes, prepare-se, Cleone Matos e queremos registrar a presença aqui da Simone, do Conselho Estadual de Assistência e da Jade, presidenta do Conselho Municipal de Belo Horizonte. vou pedir também para abrir a porta lá para estender, o auditório já está lotado aqui, tem mais gente chegando. Isaac. Tem vaga aqui ainda, viu? Tem vaga. Isso. Bom dia. Isso, reservou um tempinho para discutir recursos para assistência social. Vou fazer uma fala bem breve em nome do Conselho Estadual de Assistência Social, onde represento os usuários dessa política pública, em especial a população quilombola. A população quilombola, que é um público, um dos públicos prioritários da assistência social. Bom, eu já estive em outros tempos no Conselho Estadual de Assistência Social e acompanho desde criança mesmo, de adolescência, a luta das políticas públicas. E, na assistência social, eu acompanho desde 2011, 2013, a luta da assistência social. E, assim, uma coisa que a gente vê em praticamente todas as conferências, desde quando comecei a participar, é a luta do pessoal por recursos, cobrança que seja de destinação ou de ampliação de recursos para garantir condições para a realização das atividades diversas nessa política de assistência social que eu costumo falar, que é uma política que salva vidas e que muda a vida de famílias por aí, por todo o Brasil. E o Conselho sempre acompanha, a gente faz uma conferência e tem lá destinar tanto por cento de recurso vinculado ao Fundo de Assistência Social. E aí, a gente ficou muito feliz quando recebeu no Conselho, no ano passado, a ideia de essa destinação do FEM, da vinculação dele com o Fundo Estadual de Assistência Social. A gente ficou feliz porque a gente sabia que isso iria mudar a forma, mudar a realidade da assistência social em Minas Gerais e, assim, mudar a realidade desses milhões de pessoas que usam esse serviço. Porque a gente, enquanto usuários dessa política, a gente quer ser bem atendido, quer ser atendido com respeito, com condições, e quer que a política dê respostas às nossas demandas. e a gente tem claro que, para que isso aconteça, para que o trabalhador ou a entidade que esteja atendendo a família, ela tenha a condição de fazer um bom atendimento, de correr atrás das nossas demandas, é necessário o orçamento. Então, quando chegou para a gente a ter a possibilidade de destinar o recurso do FEM para o FEAS, de vincular ele com o FEAS. Então, a gente defendeu essa ideia enquanto Conselho, esteve presente nessa casa, a gente aplaudiu quando foi aprovada a lei orçamentária, e aí fomos pegos de surpresa quando foi vetado. A partir daí, a gente começou a discutir, agradecer esse grupo de deputadas, esse grupo de diversos atores que estão lutando para essa defesa, para essa derrubada do veto, e o que o Conselho vem pedir para vocês é que os deputados tenham essa coerência de manter o recurso para a assistência social para que uma série de demandas no atendimento dos usuários seja possível. A Baião, que me antecedeu aqui e que já foi companheira no Conselho Estadual e é companheira em diversos espaços dos usuários da assistência social, que ensina a gente a todo momento, ela tem uma fala muito marcante no Conselho Estadual que é a política de assistência social vive de janela orçamentária. Ela tem o desejo de que essas janelas orçamentárias parem de acontecer, tem as janelas porque não tem o recurso garantido, e aí a gente vê nessa destinação do recurso para o fundo de assistência social para que essas janelas orçamentárias virem uma outra realidade e se tornem orçamento real para que a política de assistência social aconteça. E aí, é nesse sentido que eu vou encerrar pedindo enquanto Conselho Estadual e enquanto representante de usuários para que vocês viabilizem a destinação dos recursos através da derrubada do veto para assistência social. Obrigado. Obrigado, Isaac. Próximo a falar é Cleone e já se prepara Olga Iná Inari. Pois não. Tá, ok. Cadê a Cleone? Hein? Luanda. Luanda. Luanda representa a Cleone. Ok, mas o pessoal da... Tá, porque aqui está a Cleone. Tá. Só que o pessoal pediu para a gente suspender um pouquinho, gente, a audiência, para o pessoal poder se organizar, entrar e ocupar aquela área que foi aberta lá, que tem muita gente ali. Então, estão suspensos os trabalhos. A gente também, vai lá. Zé é maladrão, o feio é do povão. Zé é maladrão, Zé é maladrão, o feio é do povão. Muito bem. Então, agora nós vamos passar a palavra, na verdade, para a Luanda, não é isso? Luanda, do Carmo, Queiroga, psicóloga, representando o Nícia da Silva. Depois, prepara a Alga Inari. Bom dia, pessoas. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou a Luanda, estou aqui representando o Fórum Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS, do Estado de Minas Gerais. Estamos aqui. Primeiro, eu queria saudar a mesa aqui, em nome da Baião, a nossa usuária, representante, mulher preta, potente, e saudar todas e todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS aqui presentes, aguerridos, guerreiras e guerreiros. Dizer que nós sempre lutamos pelo orçamento, por um orçamento fixo na assistência social. Essa é uma luta grande. A destinação do recurso do FEM, ela está na pauta das nossas conferências desde sempre também. E agora que a gente consegue um orçamento que é fixo, um orçamento que vai garantir o mínimo, como foi apresentado aqui para a gente, a gente tem esse veto. E esse veto, ele representa mais do que parece. Ele representa o descaso do governo com a política de assistência social. No nosso caso, e aí eu vou falar do caso específico de trabalhadoras e trabalhadores, o FEM vai garantir melhores condições de trabalho, de contratação. A gente tem no nosso Estado de Minas Gerais contratos de trabalho precarizados, condições de trabalho precarizadas, salários baixíssimos, trabalhadores e trabalhadoras do SUAS trabalhando em condições insalubres, com equipamentos insalubres, quentes, com telhas de amianto, inadequados para receber os nossos usuários e os nossos usuários. Garantir condição de trabalho é garantir a boa oferta do serviço e, no fim, é garantir o que a gente quer, que é uma assistência social para todos e todas, uma assistência social que, de fato, garanta direitos, promova a autonomia e cidadania das nossas e nossos usuários. Então, eu quero mais uma vez aqui reforçar que a mobilização nossa é muito importante, que a gente fica muito feliz de ver esse auditório cheio, mas que aqui eu estou falando em nome de muitos e muitas trabalhadoras que estão na luta cotidianamente para garantir o SUAS no nosso Estado e no nosso país. Então, Zema, acabe com esse veto. Zema, não concordamos. E é isso aí. Vamos à luta, pessoal. Obrigado, Luanda. Nós vamos passar a palavra agora para Olga e Nari, e depois prepare-se Daniel Santos e Rafael. e registrar a presença aqui da vereadora Isa, e do mandato da vereadora Moara, também que está presente aqui. Olga. Boa tarde, bom dia. Primeiro, eu queria dizer a minha felicidade de ver esse auditório cheio, a gente ter conseguido a extensão. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar essa luta pela assistência social e o tanto que ela está sendo protagonizada por trabalhadores, por usuários, por entidades socioassistenciais. e é muito importante a gente ressaltar essa mobilização e essa luta política. Eu acho que a primeira coisa, como trabalhadora do SUAS, eu gostaria de destacar que a política de assistência, ela não faz só com a boa vontade e com o trabalho árduo dos trabalhadores da política. A gente precisa de financiamento, a gente precisa de orçamento suficiente para sustentar os nossos programas, os nossos serviços e os nossos benefícios. Por muito tempo, não é à toa que a política da assistência social é uma das que são mais subfinanciadas, porque a gente acredita, inclusive os estados, os governos, colocam que são os trabalhadores e os usuários e as entidades que sustentam essa política. Então, a gente precisa dizer que sim, que o trabalho nosso é fundamental, mas a gente não exerce o nosso trabalho sem condições de trabalho, sem orçamento, sem financiamento, sem estrutura, para garantir a seta guardas necessárias para combater a miséria no nosso estado. Então, como a Luanda falou, é um absurdo esse veto, porque, na verdade, ele demonstra a lógica privativista e a lógica de desmonte da seguridade social que esse governo do estado opera. E a gente precisa estar aqui hoje para reafirmar o nosso compromisso com o financiamento de uma política pública de qualidade, que não dá para a gente trabalhar, como a Luanda falou, em telha de amianto, não dá para a gente ter uma equipe de cadastro único só com um cadastrador, não dá para a gente ter CRAS funcionando com estrutura mínima, a gente precisa e reafirma a importância dos recursos do FEM para a assistência social, considerando que a assistência social é, sim, uma das principais políticas de combate à miséria. E vamos lá derrubar esse veto, gente! Gente, agora vou passar a fala para o Daniel Santos e o Rafael Roberto, pelos entendimentos aqui, os dois vão dividir os cinco minutos, ok? Bom dia. Rapaz, que resposta em falar depois de muita gente, com muita propriedade na defesa da pop rua e da assistência social. me sinto contemplado de ver pessoas maravilhosas aqui, trabalhadores, trabalhadoras e trabalhadores, que guerreiam dia após dia, mesmo com recursos de assistência congelado, não deixem de trabalhar, mesmo com muitos problemas que o nosso desgoverno proporciona assistência social, não perdem a fé. Isso é amor. Eu acho que merece uma salva de palmas. Essas guerreiras, esses guerreiros, esses guerreiros. E não somente os usuários necessitam do financiamento, bem como os trabalhadores das ruas, porque já chega de ter um equipamento, ter um SUA sucateado, sem recursos, para fazer um atendimento com qualidade às pessoas em situação de rua, às pessoas que moram em vilas de favelas e aglomerados, às famílias de toda Minas Gerais, passam pela assistência social, ter um acompanhamento direto e indireto. E o nosso, infelizmente, governador temporário, que, graças a Deus, vai cair, vai sair. Não vamos permitir que um cara desse fique no governo. Não precisamos de um desgoverno. Conseguimos tirar um mito. E vamos tirar outro mito, porque somos mais fortes juntos. Nós somos seres humanos. Temos o direito de ser tratados como seres humanos. e ninguém melhor que o SUAS, que é a assistência social, para enxergar a gente pop rua como seres humanos. Dignidade! Nosso atual governo repassa valores exorbitantes para a segurança pública, que, ao invés de garantir a segurança, está ali assediando a pop rua. A pessoa que é pop rua, pela segurança pública, não é reconhecida pelo nome, e sim pela tatuagem. Se tiver uma tatuagem indígena, é que é matador de polícia. Nem sempre. Não concordo com essa abreviação de quem sou. Eu não sou uma tatuagem. Meu nome é Daniel Cruz. Eu sou uma pessoa. Sou um ser humano. E mereço ser tratado como ser humano. Então, acho que... A nossa luta, ela continua. Eu deixo claro para o senhor governador que não vamos parar, não vamos desistir, porque o SUAS é nosso, é um tesouro nosso e é patrimônio nosso. Fora Zema! E o Rafael? Rafael, acho que está ali. Bom dia. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir, gente? Está mais perto aí. Bom dia. Eu sou o Rafael, sou representante do Movimento Nacional de População e Situação de Rua. Também tive cinco anos como conselheiro da Assistência Social. Atualmente, eu sou do Conselho da Segurança Alimentar e Nutricional, tanto estadual quanto municipal. E eu quero abrir a minha fala para agradecer e parabenizar a todos os trabalhadores do SUAS. Porque, graças a eles, hoje em dia, eu superei a situação de rua e eu queria contar um pouco o que o SUAS fez na minha vida. Através do SUAS, eu consigo encaminhamento para a certidão de nascimento, para tirar a minha identidade, para tirar a foto, o Vale Transporte, o Bolsa Família, a transferência de renda, além do Bolsa Família, porque gerou uma renda para mim também. Eu, graças à assistência social, eu consegui pegar uma cesta básica na regional, porque antes era através da regional que distribuía a cesta básica. Fui para o Bolsa Moradia, fui acompanhado pelo assistente social, que fez todo o diferencial na minha vida para mim estar aqui hoje representando um público muito maior do que a gente imagina, porque nos últimos anos a população em situação de rua dobrou, não só em Minas Gerais, como no Brasil inteiro. E eu quero realmente parabenizar, parabenizar e agradecer à assistência social pelo amor, pelo carinho, pela dedicação, em tempos sombrios, que a pandemia veio escancarar essa realidade, por causa que, da pandemia e pós-pandemia, nós tivemos um corte no repasse da assistência de quase 95% do valor. E isso aí trouxe realmente sequelas gravíssimas para a assistência social e para os usuários e, principalmente, para os trabalhadores. Por que eu falo isso? Condições precárias, profissionais sobrecarregados, adoecendo. Por que adoecendo? Porque querem fazer mais e não têm condição de fazer. Então, o que eu quero trazer, gente, sabe, é realmente que a gente possa derrubar esse veto para que a gente possa trazer dignidade para os usuários e também para os trabalhadores. Para que a gente possa acabar com a fila de espera do Cade Único, para que a gente possa aumentar os CRAs, os CREAs, os CORAs, para que a gente possa aumentar os centros pop para acolher de maneira justa, igualitária e digna para a população em situação de rua e pessoas com alto nível de vulnerabilidade social. Precisamos também, gente, pensar nas nossas mulheres, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nas mulheres solos. E, principalmente, gente, pensar e ter empatia, principalmente, com as pessoas que dependem da assistência social para poder realmente superar a situação de alto nível de vulnerabilidade social, principalmente, a trajetória e situação de rua. Graças à assistência social, eu consegui superar essa situação. Então, eu conto com vocês. Queria aqui agradecer todos os deputados que aprovaram, toda a população de Minas Gerais, no nome dos deputados, em especial a Bela Gonçalves, e falar também das nossas pessoas com deficiência, que eu não costumo falar deficiência, eu costumo falar pessoas especiais, porque deficiência é quem vê e não consegue enxergar, quem ouve e não consegue ouvir, quem ouve e não consegue escutar. E, principalmente, quem tem a caneta na mão e faz uma política reversa como essa que foi feita com esse veto de uma imensa magnitude que é realmente esse valor desse FEM para poder ser destinado a fins que realmente destinam a ele. Não a fins para outros fins que a gente sabe muito bem qual que é e que só vai valorizando as pessoas que cada vez estão mais ricas. Essa política reversa que tira do pobre para valorizar mais o mais rico. Esse imposto isento para os milionários aonde que a gente precisa realmente valorizar as pessoas que estão lá, os usuários que dependem de uma assistência social de qualidade e, principalmente, gente, a gente se unir. Quando eu falo lá com a população de rua, juntos somos mais fortes. E, quando a Bela traz essa emenda que é o fazer com, é todo o diferencial para que a gente possa realmente superar esse veto e realmente derrubar esse veto porque nós sabemos que isso aí é arbitrário, é arbitrário. Eu quero parabenizar e valorizar a todos os trabalhadores mais uma vez por ser aguerrido, por, na pandemia, ter feito realmente na diferença e a diferença na indiferença da vida de muita gente que ficou à mercê de um vírus desconhecido, que nós sabemos que realmente nós não conhecíamos esse vírus, mas quando a mídia vem com o discurso fica em casa e tem hábitos de higiene e como assim para a população em situação de rua, que estava lá na rua, à mercê de vírus, de várias outras coisas que a gente vem acompanhando, sem água potável, sem banheiro público e sem o mínimo de acolhimento possível. Nós conseguimos priorizar a vacina para a população em situação de rua, por isso que a baixa teve uma baixa em óbito da população em situação de rua. Mas queremos muito mais, não só para a população em situação de rua, mas para todas as regionais tendo condição de trabalho para que os usuários realmente possam entrar num CRAS e sair de lá realmente com aquilo que ele foi encontrar. Eu estou falando isso aqui, gente, porque eu sei a dificuldade que é dos trabalhadores atuarem da forma que está, sem essa verba, sem as condições. Então, mais uma vez, quero parabenizar, agradecer e juntos somos mais fortes para derrubar não só esse veto, mas para derrubar o governador que só traz essa política reversa. Fora Zema! Obrigado, Rafael. Nós vamos chamar agora a Arlete Alves, que é do Movimento do Graal no Brasil, e se prepara a Andréa Moura de Oliveira. Bom dia. Bom dia. Eu quero agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo de ocupar esse espaço que, por direito, é nosso. agradecer a iniciativa de estarmos aqui debatendo esse tema tão importante e cumprimentar a mesa na pessoa da Bela que tem nos incentivado e assumiu, junto com outras parlamentares, essa luta conosco. No ano passado, fizemos uma incidência política e que, ao ser assumida por parlamentares que trouxe para essa casa a discussão dessa incidência política da sociedade civil e que gerou nesse um bilhão, a partir desse momento, esse valor passou a ser pensado na perspectiva da cobiça. E eu, Arlete Alves, representante do Movimento do Graal no Brasil, o Movimento de Mulheres, estou aqui falando não só em nome e para mulheres, mas eu falo para toda a população mineira e, especialmente, hoje, para todas as pessoas que estão aqui, porque sabemos que quem está aqui, na verdade, é quem também faz esse diálogo nas bases. Eu moro no norte de Minas, sempre citado como um lugar bonito, muita água, muita gente que sorri muito e festa, e etc e tal, mas a pobreza, a miséria, essa é escamoteada atrás de um véu onde esse povo parece que vive somente de festas e sorrisos, e não é assim, não é assim, como também em outras regiões desse Estado mineiro. Dizer que a nossa luta não é só aqui e agora, a nossa luta é de todo dia, e nós não lutamos por privilégios, nós lutamos por direitos, e é direito nosso, e é direito nosso que esse dinheiro, tão suadamente discutido e conquistado, que ele tenha a finalidade para a qual ele foi votado nessa casa e que ele vá fazer valer o seu papel na política da assistência social. dizer também que quando nós estamos aqui nessa casa, nós estamos fazendo uso daquilo que nos é conquistado, nada nos é dado, a gente faz conquista, e todas as conquistas desse país sempre teve à sua frente mulheres que fizeram luta, e nós aqui, mulheres e homens presentes aqui, com todos com quem dialogamos, ou até com quem não estamos dialogando, faz política para a inclusão social, porque todas as vezes que se cria uma política de inclusão social, e principalmente quando se trata de recursos financeiros, isso mostra a falência do nosso Estado. E para que a gente saia desse veto da vergonha, é assim que a gente está chamando, veto de Minas Gerais, o veto da vergonha, porque esse veto traz por trás dessa proposta aumentar a pobreza. E a nossa pergunta é, a quem interessa uma população cada dia mais empobrecida? A quem interessa essa política de empobrecimento da população? Então, é por isso, é por isso que nós estamos aqui, e estejamos onde estivermos, em qualquer lugar desse Estado, e também do país, quem quiser estar conosco, nós precisamos lutar para derrubar esse veto, porque lutar, fazer incidência política, a sociedade civil fez, conquistou, por meio das parlamentares que estiveram conosco, que trouxeram a demanda para essa casa, e depois de pronto, aí vira privilégio, esse não é nosso papel e nós não aceitamos. Muito obrigada. Obrigado, Arlete. Agora sim, correto, a Andréia Coelho, coordenadora do Fórum Municipal de Usuários do SUAS. Bom dia, gente. Bom dia à mesa. Falar depois dessas figuras todas aí, a gente fica até meio, mas o recado a gente vai dar. a primeira coisa que eu queria registrar como Minas sem miséria com um governador desse jeito. Como é que nós vamos ter Minas sem miséria? O que acontece? Eu me lembro, me recordo aqui, esse governador como se fosse uma pessoa realmente séria indo para a televisão na época da campanha, dizendo que era do interior, pessoa humilde, e o que a gente mais viu aqui hoje é o descompromisso dele para com a política que realmente nos atende e nos assiste. E aí eu não vou falar assim como eles, que eu vou falar do meu lugar, do nosso lugar enquanto usuário da política de assistência social. É uma vergonha, e o meu recado aqui fica para os deputados dessa casa, porque eu acho vergonhoso o que está acontecendo, descabido, o governador de Minas Gerais, quando ela fala do dinheiro, eu não sei nem contar, não sei nem imaginar a quantidade de dinheiro, já é pela segunda vez que esse camarada toma e fica, e dessa vez, eu queria dizer que tem que arrumar um espaço maior, que a luta começou agora. E agora que nós estamos atentos ao que ele quer fazer com a gente, nós vamos estar aqui todo dia, se for preciso. o que acontece? O que a gente entende? Gente, eu assumi recentemente o fórum dos usuários da cidade de Belo Horizonte, fórum dos usuários da assistência social de Belo Horizonte. Sou conselheira municipal de assistência, e lá a gente fica tendo um cuidado danado, com dinheiro, para onde vai, prestando atenção em tudo. Todo mundo falou que parece que a única pessoa que não entendeu e não vai entender, se não tiver pressão, é o governador. Todo mundo deu o mesmo recado. Está a miséria, a fome, o impacto negativo que isso dá. E aí eu falo com vocês enquanto usuários da política e tenho uma responsabilidade muito grande de estar dizendo aqui em nome dos usuários. A gente ousa dizer que a gente representa determinado segmento, o sofrimento é muito grande. Você vai, nas comunidades, você vai ver um cras. olha o impacto negativo que aí todo mundo que está aqui, que é trabalhador, que é usuário, que usufrui da política, sabe o que eu estou dizendo. E que é vergonhoso eu estar aqui, todo mundo está aqui, dizendo para o governador que ele tem que ter o papel de governar de verdade para todos, que isso não acontece, a gente sabe. Nós temos cras, creias, todos os serviços de assistência estão todos capengados. ou por que está capengados? Por políticos como ele, que não tem responsabilidade social com essas pessoas. E esse impacto vai aonde? Vai no trabalhador, vai no usuário, vai em toda a população mais pobre, que somos nós mesmos. Agora, eu queria que ele estivesse perto para me perguntar para ele o porquê de pegar o nosso dinheiro da assistência social, o que ele quer fazer. Nós estamos em Minas sem miséria, ele quer nós com mais fome, mais miseráveis, já não basta o que ele fez ao longo dos anos que ele está dentro do Estado, ignorando essas pessoas menos favorecidas, essas pessoas que dependem dos programas sociais como Bolsa Família, as transferências de renda, não tem o Estado sempre omisso, sempre omisso. Eu nunca vi uma atitude, já participei de várias conferências, principalmente na gestão desse homem. Eu nunca vi ele posicionando para nós, usuários, com a proteção social para o nosso lado, que fizesse, que piscasse e dissesse assim, eu estou fazendo isso, nem que seja minimamente para a gente dizer, olha, ele pelo menos piscou, não faz. Agora, vim pegar o que é nosso, o que é de direito nosso, porque nós, da assistência social, trabalhando com a política de direito, e esse é nosso direito, de estar bem, dos nossos programas sociais, estar funcionando, dos trabalhadores da política de assistência, estar satisfeitos com o que fazem, desenvolvendo um bom trabalho, e assim refletindo em nós, que somos os usuários da política de assistência social. Eu queria dizer para a Bela que eu não conhecia e que estou tendo o prazer de conhecer agora, que eu tive nessa casa quando ainda estava o André Quintão, não para esse tipo de movimento, mas para trazer boas notícias para a gente. André, a última vez que eu estive nessa casa foi com o André Quintão. E dizer que pessoas assim como você, a gente vai reproduzir, gente, nós, usuários, estamos em compromisso de reproduzir as pessoas que têm responsabilidade social com a gente. E dizer que eu tenho certeza que os deputados dessa casa vão pegar essa gravação, porque aqui não tem bandeira, aqui não tem partido político, aqui tem pessoas que precisam comer, se alimentar e viver bem. E se aqui der certo, nós vamos reproduzir. Obrigado, Andréia. Nós vamos passar a palavra agora para a Fabiana Nunes Silva Gonçalves, coordenadora do Fórum das Organizações e Sociedade Civil. Prepare-se, Gláucia de Fátima. Então, gente, eu inicio saudando os usuários e usuárias da assistência social, os representantes do Fórum, dos usuários, do Fórum dos Trabalhadores, públicos e privados, e as entidades que integram o Sistema Único de Assistência Social em Belo Horizonte. Assim, em nome do Fórum, do FOSC, do Fórum das Organizações da Sociedade Civil, que executam também, que integra esse sistema de assistência social, executando serviços, programas, projetos, benefícios sócio-assistenciais. Mais uma vez, nós aqui reafirmamos, enquanto entidades, o nosso apoio ao Manifesto Minas Sem Miséria. E, assim, repudiamos a precarização das políticas sociais, em especial, a política de assistência social, sendo o alvo do nosso governador, governador Zema. E é fora Zema, com esse veto, com esse veto, que cada vez mais, que cada vez mais precariza a política de assistência social. sabemos, ao longo da história, que sempre foi árdua a nossa luta. Sempre foi. Assistência social é luta. Sempre foi luta. Para se tornar política, para se instituir a lei orgânica da assistência social. E nós sabemos bem dessa caminhada. Então, aqui, vamos, mais uma vez, reforçar e apoiar, enquanto entidades, todo o movimento. Todo o movimento, o FOSC, que as entidades hoje executam parte do serviço. A alta complexidade hoje é executada pela assistência social em Belo Horizonte. E sabemos da precarização, do serviço, da oferta, do salário dos trabalhadores. Temos consciência desse processo. E queremos reverter. E é não para o veto, gente. Não para o veto. E esse movimento aqui só inicia. Só inicia. E vamos fortalecer cada vez mais. É importante trazer para o centro desse debate os usuários. Usuários, as usuárias, que são vítimas das mazelas sociais. Em função do desemprego, da discriminação social, da violência, da intolerância racial e de gênero, enfim, de várias outras situações que são expressas pelas vulnerabilidades sociais. E, nos últimos anos, nós temos observado esse aumento dessa vulnerabilidade pelo descaso do governo, que iniciou lá no governo federal e agora aqui no nosso Estado. e isso vem sobrecarregando esse desfinanciamento da política, da assistência social, vem comprometendo toda a qualidade da entrega e precarizando cada vez mais as ofertas socioassistenciais garantidas pelos SUAS. E a nossa luta é essa. É seguir, é nos organizar, que essa audiência, que nós tivemos o apoio da Bela nesse sentido, dos movimentos de todos os usuários de Belo Horizonte, no sentido de continuar, de continuar firmes e caminhando aí, pensando outras estratégias para que a gente consiga derrubar o veto e aprovar a emenda parlamentar. Para garantir, de fato, gente, um salto orçamentário, que já foi citado anteriormente pelos meus colegas, que vai gerar realmente um impacto importante para a assistência social. Que seja, de fato, uma abertura para a cidadania, um fortalecimento para a cidadania, que a gente consiga, de fato, promover vidas. Assistência social é promover vidas. Estamos falando de vidas. De vidas. E fortalecer a seguridade social, em especial a assistência social. Eu acho que essa é a nossa bandeira. Temos que sair daqui com essa missão de pensar outras intervenções, outras formas de manifestação, para que essa pauta não se acabe e não se encerre aqui. Sabemos disso. Sabemos que a caminhada sempre foi longa. Mas não é impossível. É isso. E agradeço, então, a participação aqui nessa mesa. Estamos juntos. Rafael, Andréia, Daniel, Baião. Vamos juntos aí, que vocês são o centro de toda essa movimentação. Obrigada. 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 Obrigado, Fabiana. Próximo agora é a Glaucia, em seguida a vereadora Isa Lourenço. Eu queria registrar aqui também a presença da Natália Lino, superintendente de proteção básica e especial de assistência social de Ribeirão das Neves, gerência do Cade Único, Ribeirão das Neves. Maravilha. Glaucia. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui nesse auditório e quem acompanha pelas redes da Assembleia Legislativa, essa audiência pública de extrema importância para discutir os destinos de milhares de pessoas em Minas Gerais que precisam das políticas de assistência social. Eu gostaria de agradecer, em nome da Bela aqui, a oportunidade de estar aqui representando o Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais e parabenizar esse processo de luta e pode contar com a gente para a mobilização para conseguir derrubar esse veto. o que nós temos? Nós temos, de um lado, os direitos fundamentais das pessoas, direitos humanos que estão na Constituição Federal, que é o direito à segurança alimentar nacional, direito à assistência social, à dignidade humana, direito das pessoas a viver sem violência. Minas é o estado que mais mata mulheres no país, é um dos que mais matam mulheres no país, o feminicídio. A violência sexual contra crianças, adolescentes, idosos e mulheres não fica atrás também. Nós vemos, conforme a Luana disse, há uma precarização... É Luana? Luanda, do FETS SUAS. Há uma precarização dos equipamentos da assistência social, há uma necessidade de... A política de assistência social sempre foi subfinanciada e está sendo desfinanciada. Nós vemos que o piso mínimo da assistência social tem que ser mudado de 0,13% para 1%, como prevê essa emenda. e a gente vê também que, além da questão da segurança alimentar e nutricional, a gente vê que os equipamentos precários, o desmonte da política de assistência social, e, de outro lado, a gente vê um governo que aumenta em 300% o seu salário, um governo que privatiza privatiza os equipamentos de várias políticas sociais, além da assistência, tem da saúde e as demais, um governo que terceiriza, que precariza a relação de trabalho, que... Então, a gente precisa de fortalecer, de lutar para dar continuidade, aumentar o orçamento público das políticas sociais e barrar a sanha privatista desse governo e, também, a gente viu também que a pandemia, ela mostrou que essas desigualdades, elas se acirraram, então, houve um aumento do Cade Único, das pessoas inscritas, então, a gente precisa, de fato, fortalecer a política de assistência social e de melhorar o orçamento para o fundo de erradicação da miséria. Conte com a gente, o Cresce estará com todos e todas nessa luta e vamos em frente. A gente tem que barrar essa transferência que tem sido feita pelo governo de Minas Gerais, transferência de orçamento público para o setor privado de várias áreas. então vamos à luta e fazer com que esse veto seja derrubado através da mobilização de todas e todos. Podem contar conosco do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais. Muito obrigada. Muito bem, Lousa. Agora nós vamos passar a palavra para a vereadora Isa Lorena. Lorena. Lourença. Isa Lourença. A militante do PSOL a gente pode chamar Lorena. Ah, tem. Gente, bom dia. Quero cumprimentar aqui a minha companheira Bela Gonçalves, deputada estadual, que eu acompanho, Bela, a sua luta em defesa dos suas, da assistência, desde que fomos juntas vereadoras na Câmara Municipal de BH. Cumprimentar o deputado Betão, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar os usuários e as trabalhadoras e trabalhadores da assistência social que estão aqui presentes. Dizer que muitos eu conheci melhor na luta que a gente travou e trava lá na Câmara contra a CPI feita pelo Partido Novo, o mesmo partido do governador, de ataque às pessoas em situação de rua. E nós tivemos ali muitos embates com o Partido Novo. E agora nós estamos aqui na Assembleia em mais um capítulo da luta para que as pessoas sejam tratadas com dignidade. Como disse o Daniel, o Rafael, como disse muitas pessoas aqui, nós não estamos reivindicando nada mais do que as pessoas serem tratadas com dignidade. E é preciso que essa casa escute porque aqui tem muitas paredes, as paredes têm ouvidos, mas a gente também está aqui tentando quebrar aliás, a gente está aqui tentando quebrar as paredes que têm os ouvidos, porque eu falo assim, as paredes têm ouvidos e os ouvidos muitas vezes têm paredes, porque não escuta. E nós aqui estamos tentando quebrar essas paredes e dizer que política de assistência social não é favor, é uma política de direito, mas, para além disso, se a gente tivesse condições de avançar mais no debate, Bela, a gente poderia discutir que também é uma política de reparação, porque nós estamos dizendo de um país que tudo que a gente tem aqui, cada tijolo daqui foi construído com suor e sangue de trabalhadores e trabalhadoras negras, e que nunca foi reparado por causa disso, e que até hoje nós que descendemos desses trabalhadores, trabalhadores e trabalhadoras negras que construíram tudo às custas do seu sangue, estamos aí na luta para ter onde morar, na luta para ter onde comer, na luta para ter como sobreviver. Então, se a gente pudesse avançar no debate, a gente estaria dizendo que a política também é uma política de reparação. Mas, infelizmente, nós temos um governador que faz com que a gente esteja... que nós temos que dar passos atrás porque nós estamos dizendo do básico, nós estamos dizendo de financiamento, nós estamos dizendo que não existe política sem ter investimento. Isso é muito básico. E eu espero que a gente consiga fazer os ouvidos aqui se sensibilizarem, porque eu acho que a grande questão que nós estamos dizendo aqui é se os deputados e deputadas dessa casa vão se aliar e ficar do lado do governador que quer uma Minas Gerais de fome e de miséria, ou se os deputados e deputadas dessa casa vão ouvir o que o povo está dizendo e derrubar esse veto do Zeno. Para que um dinheiro, para que o dinheiro vá, de fato, para a assistência social, para que o dinheiro vá, de fato, para construir os creas onde não tem, os cras onde precisa, vá para valorizar os trabalhadores da assistência, porque não pode ser que o trabalhador tenha que tirar leite de pedra. Isso não é política pública. Entendeu? Isso é contar com o trabalhador que trabalha por amor. E o amor é importante no trabalho também, mas a valorização também. Então, é o direito. Então, eu acho que é isso. Mas, para finalizar, gente, quero dizer que nós sabemos e o mais importante dessa mobilização e eu quero parabenizar de cada um de vocês que veio aqui discutir a política pública hoje, parabéns mesmo, porque eu sei que conseguir estar aqui nove e meia da manhã numa terça-feira não é fácil. Parabéns para vocês, porque nós sabemos que independente do lado que esses deputados vão estar e nós esperamos que eles nos escutem e estejam do nosso lado. Nós sabemos que o nosso lado continuará sendo o da luta para que as pessoas possam viver com dignidade. E isso é o mais importante para o Brasil que a gente precisa reconstruir, que só vai ser reconstruída através de mobilização e através de muitos gritos ainda para que os direitos da população possam prevalecer. Obrigada. Obrigado, Isa. Gente, eu vou tomar a palavra aqui agora, porque eu preciso me retirar, mas não poderia deixar aqui uma rápida contribuição e cumprimentar a deputada Bela por essa audiência pública e por essa organização de trazer tantas trabalhadoras e trabalhadores para cá para a gente poder fazer essa discussão. Cumprimentar também a vereadora Isa e a todos os membros aqui da mesa. Eu dizia há um tempo atrás que acho que a assistência social só não recebe menos recursos do que a Secretaria de Cultura. Normalmente é isso. Eu era vereador lá em Juiz de Fora, era o mesmo problema, a mesma situação, só que aqui foi feito um trabalho de pegar essa sobretaxa que foi feita nos impostos, você tinha até uma palavra de ordem, imposto não, Zema tira a mão do meu latão, que era cerveja, cigarro, aquela coisa. Não, depois eles voltaram, retiraram a ração e os medicamentos dos pets dessa sobretaxa de 2%. E foi negociado esse um bilhão, aproximadamente um bilhão de reais, que ele não está cumprindo. E eu quero chamar a atenção de uma fala aqui da Bela, ele isenta as mineradoras, é uma isenção de aproximadamente 11 bilhões de reais, que eu até apresentei um projeto de lei aqui na Assembleia que está tramitando, eu quero saber quais são os benefícios que essas isenções trazem para Minas Gerais, e a isenção do dono da locadora, Salim Matar, que era um assessor especial, não remunerado, do governo de Minas, e que, assim que ele conseguiu a um bilhão de isenção, ele foi embora, ele se retirou, já deixou de ser assessor. Então, os interesses aqui são claros, não é, gente? É a velha luta de classe, governo atendendo aos interesses da burguesia, enquanto os trabalhadores e aqueles que estão numa situação de miséria absoluta, está sendo negado esse recurso que muito bem trabalhado aqui pela Assembleia, em especial pela deputada Bela, também na época pelo deputado André Quintão, que trabalha muito nessa área. Então, Bela, nós vamos colocar todos os nossos esforços aqui para a gente poder derrubar esse veto. Talvez deve vir a votação na próxima semana, depois da Semana Santa, acredito eu, mas todo mundo tem que ficar informado, porque no dia dessa votação, gente, todo mundo que tem que estar aqui hoje tem que estar aqui também para estar assistindo e aí acompanhando, fazendo o protesto. Está bom? Boa cena da luta, companheirada. Eu vou passar as conduções dos trabalhos para a deputada Bela. Bom salto. Obrigada, Betão, que é presidente dessa comissão de trabalho e assistência social, comissão tão importante. Betão, antes de você sair, eu queria pedir à comunicação da Assembleia se puder fazer uma foto com o Betão aqui ainda e todos nós com o punho erguido para dar uma visão bonita de como estava cheia essa audiência pública. Depois nós vamos imprimir essa foto e mandar para todos os gabinetes, para eles verem que o formigueiro está ativo. Bora, Zema! Vamos lá, tira para cá. Não tem câmera, não? Não tem a câmera. Acho que sim. É, acho melhor. Tem a câmera, professor. Acho melhor, porque como vai ser... Aquele rapaz lá. Vem cá, vem cá, vem cá. É para cá. Vem cá. Ô, câmera. Vem cá. Quem tiver aí atrás também pode levantar a mão, ficar de pé ou então levantar a mão. Ótimo. Ô, Bela. Ô, Bela, é melhor a gente sentar e aparece todo mundo na porta. A gente senta aqui na frente, quem puder. Deixa eu tirar essa cadeira para cá. Juntam cá, vamos lá. Fora, Zema! 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 Agora vão assim também. Minas sem miséria! 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 E fora Zema! Obrigada! Vamos, então, dar sequência aos trabalhos. Obrigada, Betão, por tudo, pela condução dos trabalhos. Vou passar agora, gente, para a Jennifer Daniele Souza, que é presidente do Sindicato de Psicólogos do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todas e todos aqui presentes. Cumprimento a mesa na pessoa da nossa deputada Bela, a todas as usuárias e usuários, e a todas as trabalhadoras e trabalhadores aqui presentes. Falo, enquanto representante de trabalhadoras e trabalhadoras do SUAS, da Psicologia em Minas Gerais, mais especificamente hoje do SUAS, mas quero também falar com vocês do lugar que eu falo, primeiramente. Então, eu sou uma criança dos anos 90 que conheceu a miséria. que conheceu a fome, que conheceu a dor, que conheceu o sentimento de ter, de não ter, o sentimento da falta. E minha mãe, nos anos 90, se tornou uma pessoa com deficiência. E isso nos colocou em situação de vulnerabilidade social. Então, sinto orgulho em dizer que, em 2004, eu me tornei uma das primeiras filhas do programa Bolsa Família. Em 2009, nós conseguimos o deferimento do BPC, o apelidado BPC Loas, que colocou comida na mesa e proporcionou a que eu pudesse me dedicar a uma faculdade, a estudos para concurso público e me tornasse com muito orgulho, hoje, trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social. Então, eu tenho o histórico de usuário. Nossa família é usuária do Sistema Único de Assistência Social. E eu me orgulho desse lugar de onde eu falo hoje. É muito importante que, a partir desse lugar de sindicato estadual, nós temos oportunidade de ouvir trabalhadoras e trabalhadoras do Estado inteiro. E, no Estado inteiro, o que nós encontramos é a precarização que já foi falada aqui, já foi mencionada. Mas, no nível que, às vezes, quem está, por exemplo, em Belo Horizonte, não vai conseguir identificar o nível de precarização lá no Teofilotone. E eu quero trazer essa realidade para vocês. São equipes mínimas que não dão conta de fazer o atendimento necessário. Falta recursos e até mesmo papel, às vezes, para imprimir um documento que um usuário precisa. É o mínimo de dignidade. Nós não temos para trabalhar. E o mínimo de dignidade. Nós não conseguimos, às vezes, garantir para as nossas usuárias e os nossos usuários no Sistema Único de Assistência Social. Foi falado aqui da pandemia. Na pandemia, nós estávamos lá. E nós não tivemos nem mesmo a garantia de que a gente pudesse ser vacinado enquanto trabalhadoras e trabalhadoras do SUAS. Nós vimos nossos colegas cair. Nós estávamos lá, nós pegamos, nós tivemos várias reincidências, às vezes, da COVID, e muitos de nós perdemos colegas e colegas no exercício da sua profissão. Então, nós estamos falando de uma precarização que vem há anos. Mas a assistência social, ela existe e ela está aí há 30 anos. Nós estávamos lá na conferência comemorando os nossos 30 anos da LOAS. Então, nós insistimos há 30 anos para atender a população, atender quem dela necessita. E muitos estão necessitando e nós não conseguimos atender. Somos nós, trabalhadoras e trabalhadores, que saímos das nossas casas, às vezes, fora do nosso horário de serviço, de madrugada, se for necessário, para tirar uma mulher, às vezes, em situação de violência doméstica, do município. Somos nós que atendemos, muitas vezes, fazemos o primeiro atendimento das crianças que foram violadas, que tiveram, tiveram, sofreram alguma violência no âmbito familiar. Somos nós que fazemos esse transporte, juntamente com os outros trabalhadores, as outras representações necessárias para garantir a segurança dessas crianças, desses adolescentes. Então, lá dentro do nosso serviço, muito foi falado aqui do serviço do CRAS, do CREAS, o que é isso? Então, o serviço de proteção em atendimento integral à família, que o CRAS executa esse serviço. Muitas vezes, nós estamos nos afogando com falta de recursos, com falta de instrumentos, com falta de carro, com falta de tudo para executar o mínimo e garantir o acesso aos direitos que a nossa população tem. Dentro do PAEF, que é esse serviço de atendimento especializado a famílias e indivíduos, onde nós fazemos muitas vezes esses primeiros atendimentos de casos gravíssimos, é onde nós fazemos a erradicação. É o serviço que trabalha para erradicar a condição de violência doméstica. É o serviço que é executado para erradicar as vulnerabilidades já existentes. Então, nós atendemos as crianças e adolescentes, nós atendemos as pessoas idosas, nós atendemos as pessoas com deficiência que precisam de intervenções do serviço do PAEF. Esse é o nosso trabalho. E nós não conseguiremos executar o nosso trabalho da forma como estamos hoje. Nós temos um repasse mínimo, que já foi explícito aqui para nós. E quando os deputados, se eles votarem para manutenção desse veto, os deputados eleitos pelo povo que está aqui representado, eles vão estar votando para que muitas outras famílias não tenham acesso ao que eu tive para possibilitar uma mudança de realidade. É isso que eles vão estar votando. Hoje nós temos a possibilidade de garantir que muitas outras famílias sejam atendidas pela assistência social. E nós estamos aqui para reivindicar, porque nós não estamos simplesmente pedindo, nós estamos, Minas Gerais inteiras, está reivindicando os seus representantes no Legislativo que derrubem o veto que o governador colocou para um bilhão da assistência social. Nós queremos Minas sem miséria. É isso mesmo, Jennifer. Queremos essa dignidade para os trabalhadores e para os usuários. Ela é indissociável, é indissociável mesmo, está conectada. Vou passar agora para o Sandro Santos Passos, membro do Conselho de Trabalhadores Negros e Negras do SUAS. Bom dia. Gente, quando eu subi aqui, eu... Deu orgulho de vocês, de nós, que, enquanto trabalhadores e trabalhadores, gestoras e gestoras, mas, principalmente, usuários e usuários da política de assistência social. Tenho muito orgulho de estar aqui presente, do meu coletivo, ter me confiado nessa missão. Eu faço parte do coletivo de trabalhadores negros do SUAS BH, trabalhadoras e trabalhadores que nós atuamos nos diversos espaços da política de assistência social, mas, ainda mais, nós estamos na luta por mais dignidade, por mais direitos, por mais acessos, por mais responsabilidade de gestão, por mais dignidade da pessoa humana e combate e erradicação da miséria e da pobreza. Gente, eu queria deixar bem claro que aqui é... Essa casa, a Assembleia Legislativa, ela tem uma responsabilidade, uma missão, especialmente diante do Fundo de Erradicação da Miséria. dizer para deputadas e deputados que vocês já disseram sim à população mineira. Dizeram sim à população que mais sofre. Quando eu escutei o nosso companheiro, do Pop Who, aqui, o termo vulnerabilidade social, pensei, gente, lá em casa, que eu ia falar esse palavrão aqui e ninguém ia entender. Quando eu vi ele falando, eu falei, pronto, ele sabe do que eu estou falando. Todo mundo sabe do que a gente está falando. Então, as pessoas que mais sofrem, que passam fome, que não têm lugar para comer, não têm lugar para permanecer, não têm condições de serem atendidas, pessoas que sofrem violação de direitos, trabalho infantil, exploração sexual infantil, violência doméstica, violência contra a pessoa idosa. É desse público que a gente está falando. E eu posso citar um município aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, do lado, Ribeirão das Neves, gente, tem um CREAS. E tem quantas famílias, pessoas, sofrendo violação de direitos na fila? Trezentas. Ribeirão das Neves, região metropolitana. Então, se esse veto não for derrubado, essas 300 pessoas vão virar 400, 500 mil pessoas, um milhão de pessoas, sendo violadas nos mais diversos direitos, são pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, que estão sendo negligenciadas no seu direito, estão sofrendo violências diversas que não estão tendo o atendimento da política pública. Gente, aqui não é favor. O SUAS não é favor. É política pública, política de assistência social que precisa de orçamento público. E isso que o governador Romeu Zeme está fazendo é um... Nós já íamos falar, viu, gente? É o sequestro do orçamento público. É o sequestro. É tirando da assistência para colocar na localiza. Então, gente, nós temos uma responsabilidade, os parlamentares, as parlamentares dessa casa. Derrubar esse veto é necessário, porque, se manter ele, nós estamos concordando com todas as violências que são praticadas diariamente com a população que nós atendemos. E dizer não a esse fundo para assistência social é dizer que nós não estamos nem aí para a precarização do serviço público de assistência social que atende as pessoas realmente que mais precisam. e a população, gente, que está reivindicando esse um bilhão de reais, esse um bilhão de reais vai para todos os municípios de Minas Gerais. Não é só para Belo Horizonte, não é só para Ribeirão das Neves, não é só para uma cidade só. Vai para todos os 853 municípios. Nós não estamos falando aqui de partido A, B ou C ou D. A gente está falando aqui de política pública, de espaço no orçamento, o orçamento que é direito, 1% do orçamento de Minas Gerais finalmente poderá ser alcançado, como a nossa deputada Bela falou. E eu finalizo, gente, que a derrubada desse veto vai colocar na gente esperança, esperança, esperança para ver essa política atendendo com dignidade a quem dela precisa. Muito obrigado. Obrigada, Sandra. Viva o coletivo de trabalhadoras negras do SUAS. Passar agora para o Paulo Pereira Machado, membro do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte. Sandro já falou. Falei não. Falei Sandro. Foi quase. Mas ele também não liga não. Não tem problema. É isso. Vamos lá. Bom dia a todas, bom dia a todos e todos. agradecer ao convite da deputada Bela Gonçalves e esse importante momento, esse importante espaço de estarmos aqui debatendo e lutando contra a derrubada, a favor da derrubada do veto do governador, Romeu Zema. Pessoal, é muito importante a gente estar aqui hoje, tendo essa fala, porque nós vivemos hoje, para o nosso entendimento, o veto é um risco enorme à política de assistência social para os usuários, para os trabalhadores, e para os serviços. Zema, ele está indo na contramão, colaborando com o desmonte e com o ataque das violações de direitos, o aumento da situação da pobreza e da desigualdade, desprotegendo famílias e indivíduos que mais necessitam da proteção do Estado. Então, gente, é uma barbárie, não é? O que o Zema está fazendo? Desproteger família e tirar a proteção do Estado. Para além disso, nós estamos representando aqui o Sindicato de Servidores Públicos de BH, BH é um município de grande porte, todos sabem, é um município onde nós temos também o nosso aporte municipal de recursos, mas Belo Horizonte, mesmo sendo a capital de grande porte, nós temos dificuldades e precarizações das relações de trabalho, muitas vezes, questões de financiamento. Nós temos equipamentos precarizados na assistência social. O Sindibel realizou visitas em algumas unidades de trabalho, onde nós percebemos servidores que estão em ambiente degradante, calor excessivo nas unidades. Quem não sabe de calor excessivo nas unidades? Nós temos também a questão de mobiliários danificados, quebrados, computadores que são insuficientes para as equipes trabalharem. Nós temos também, além disso tudo, muitas regionais que não oferecem condições de um trabalho, devido à insalubridade de barulho, à insalubridade de ruídos, e isso impacta muito, pessoal, na qualidade de vida dos trabalhadores. Nós temos também, com todo esse agravo, trabalhadores do SUAS, que trabalham dando o seu máximo, mas muitas vezes tem trabalhadores com o quadro de depressão, de insônia, de afastamento por crise de ansiedade. Por quê? Por falta de condições de trabalho, por precariedade de condições de trabalho. Então, diante desse quadro, é muito urgente o fortalecimento dos SUAS, investimento em gestão de pessoas, investimento na capacidade técnica, qualificação de servidores. Nós temos hoje, aprovados no concurso público da Esmazac, que estão aguardando a nomeação, sendo que falta profissionais efetivos nos SUAS, para poder executar a política pública e entregar uma política pública de qualidade. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão também. E outra questão, que é também necessária, a gente entende que o governo de Minas, ele está na contramão desse fortalecimento da política de assistência social, ele corrobora com o aumento da desigualdade social, da fome, da pobreza, do sucateamento dos serviços. E é preciso que o governo, ele invista nas seguranças afiançadas da assistência social. Como que nós podemos falar? Numa segurança de acolhida, numa segurança de ambiência acolhedora, se a gente não tem as condições mínimas de trabalhar em Belo Horizonte. Imagina-se no interior, como as colegas falaram no norte de Minas, um território tão desigual quanto o estado de Minas Gerais. Então, essa precarização do governo, das políticas públicas, se ataque a assistência social, sucateando serviços e afetando e atacando as populações que mais necessitam. Então, é preciso que o governador, ele faça ações para efetivar ações importantes nos suas, como a busca ativa, o atendimento a pessoas idosas e familiares, no domicílio, pessoas com deficiência. E é muito importante que os equipamentos tenham a qualidade de ampliação da equipe conforme preconizado na NOB RH SUAS, porque não adianta ter um governo que está atacando a política de assistência social. Não garantir o financiamento dos SUAS é escolher por um direcionamento político de ataque à vida, de ataque a direitos, de ataque às pessoas que mais precisam da proteção e promoção social. é colocar, é colaborar com os adoecimentos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Esse veto, por fim, é ir na direção do ataque a direitos fundamentais, a direitos constituídos, não é, gente, duramente pelos movimentos sociais. A gente sabe que a nossa Constituição, as nossas leis, é fruto de movimentos sociais organizados. Igual nós todos estamos aqui, movimentos sociais organizados, para combater e derrubar esse veto do Zema. Então, é muito importante seguir e respeitar os direitos fundamentais da Constituição. É necessário também, por fim, e urgente o compromisso do governo do Estado com a vida, com a dignidade das pessoas. Então, é não ao veto e fora Zema. 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 Obrigada, Paulo. Um abraço grande a todos os trabalhadores, e também ao sindicato, ao Sindibel. Vou chamar agora a companheira Kelly para fazer a sua fala. Equipe técnica, se puder aumentar o ar-condicionado, porque o formigueiro aqui está quente. Bom dia, companheirada. Então, gente, a gente sabe qual é o do governo Zema, e para quem ele governa. Agora, essa questão do veto, o que eu tenho para dizer para vocês? A gente está acostumado a lutar, a gente pegou quatro anos de um desgoverno federal, e lutamos, não foi fácil. Agora, a gente está aí com esse desgoverno de Minas Gerais. O que cabe a nós, enquanto povo, povo de luta, povo que lida com as questões sociais, trabalhadores de assistência social, e usuários também, é lutar e passar para o nosso povo, explicar o que está acontecendo, e não aceitar, porque não é aceitável. Esse veto, ele fere os direitos mínimos de cada cidadão, principalmente das pessoas que estão em vulnerabilidade. O que eu tenho para dizer, companheirada, é que a gente tem que lutar, tem que conversar, conversar principalmente com os usuários, porque a gente sabe que os profissionais, pelo menos, têm consciência do que está acontecendo, mas tem muitos usuários em territórios vulneráveis que nem sabem o que está acontecendo. Eu estou em um projeto de Cozinha Solidária, eu sou do MTST, e lá muita gente não sabe o que se passa, não tem noção do que se passa na Câmara, na Assembleia. Então, é importante demais que a gente converse com os nossos companheiros, que a gente chame eles para a luta. E, no mais, gente, é fora a Zema. Obrigada, Kelly. Vou aqui, gente, registrar a presença da Angélica Ferretti, da Associação Mineira de Municípios, que agora também se soma com a gente nessa luta, que vai reforçar muito o orçamento dos municípios para lidar com a assistência que, na verdade, hoje, gente, é feita quase sempre com recurso exclusivo do município. Então, muito importante. Obrigada pela presença. Também registrar a presença do CRP, Conselho Regional de Psicologia. Aqui a pessoa da Ana Paula está presente. E também registrar a presença da Joseli Rosa, presidenta do PSOL Belo Horizonte, cria da Pedreira Prado Lopes. Ei, Jo, obrigada pela presença. Vou passar agora... Vou passar agora a fala para a Daniela Tiffany. Daniela é secretária de Contagem. A importância de ter uma torcida. Bom dia a todas e todos. Quero saudar aqui a equipe da Assistência Social de Contagem, da Segurança Alimentar, do Trabalho e Renda. Saudar a Bela. Saudar a todos e todas que estão aqui nessa mesa, representando os usuários, os trabalhadores, a importância de ouvir o Daniel e todos os representantes que, de fato, são impactados por essa política e pelo desfinanciamento constante. Eu quero dizer que, no ano passado, ao fazer as conferências municipais de assistência social, nós discutimos muitos eixos e discutimos muito o orçamento. E, todas as vezes, é uma frustração enorme. E aí eu quero me posicionar aqui. Eu estou secretária de Desenvolvimento Social, trabalho em segurança alimentar, sou psicóloga de formação e sou trabalhadora, porque os lugares que ocupamos são lugares transitórios. Eu sou trabalhadora, que agora tenho a honra de estar representando os seus, a segurança alimentar, o trabalho e renda. Mas acho que é importante rememorarmos o que o Betão falou, que estamos diante de uma luta de classes, uma luta significativa. E, quando também não nos reconhecemos como trabalhador, em qualquer lugar que estejamos, a gente para de entender com quem a gente tem compromisso para lutar. E, por isso, eu quero fazer essa fala, Bela, principalmente para os deputados, porque a posição do governador Zema já deu. E agora está na mão dos deputados e deputadas que a gente tenha uma ação concreta para garantir recursos para erradicar a fome e a miséria em Minas Gerais. Eu quero demarcar isso porque não tem sigla, não tem partido, todos os eleitos foram eleitos com compromisso por Minas Gerais, e isso implica um compromisso com mineiros e mineiras. E é fundamental dizer que é inadmissível que um Estado rico como Minas Gerais continue tendo as condições de miséria e de fome. Falando de Contagem, que é um município que tem uma prefeita, a prefeita Marília Campos, que é comprometida com a política de assistência social e que, no momento da pandemia, criou um cartão de benefício eventual, garante a continuidade da política de assistência. Mas nós estamos falando aqui de um repasse, Bela, conforme os estudos que vocês apresentaram, que hoje o governo estadual é de 1.799.000 por ano. Isso corresponde a 4% do orçamento. 70% do orçamento é o orçamento municipal, e nós estamos vendo o governo federal fazendo uma recomposição dos repasses. E quero dizer também que 36% das famílias, de pessoas contagentes, são cadastradas no Cade Único. Dessas, mais de 46 mil famílias recebem benefícios do governo federal. E quero destacar, Bela, que na audiência pública passada foi feita uma comparação a quais políticas que o governo federal tem e o governo estadual, dizendo que o governo do Estado tem criado emprego, como se essa fosse a medida de assistência social. Eu quero dizer, como secretária de uma pasta que também tem o trabalho e renda como um pilar de assegurar direito para as pessoas, que nós estamos falando que não existe essa exclusão entre trabalhar e receber um benefício de transferência de renda. Nós estamos falando aqui de famílias com renda per capita abaixo de R$ 218 por mês, pessoas em situações de extrema vulnerabilidade que não estão conseguindo, por exemplo, o direito ao BPC, como foi falado aqui, da importância. Nós estamos falando de pessoas unipessoais que agora estão passando por um processo de recadastramento em que essas pessoas estão passando fome. E aí, muitas vezes, nós pensamos, mas uma pessoa só, sim, é uma pessoa que, muitas vezes, não tem uma rede, não tem um suporte, já tem laços e vínculos rompidos, e, por isso, ela precisa, sim, desse recurso, porque ela não tem com quem contar. Nós estamos falando de um feirão de empregabilidade que nós fizemos na semana passada lá em Contagem, que foi para a fila uma senhora de 66 anos de idade, com trombose e uma das pernas, dizendo que ela estava apavorada, porque tinham mandado ela procurar emprego, mas ela não sabia nem com o que ela podia trabalhar, porque o benefício estava suspenso. E foi a equipe da assistência social que, ao rever o cadastro, conseguiu reativar para que essa mulher pudesse receber R$ 600 de lá. Essa mulher saiu chorando e agradecendo pela concessão de um direito, porque ela sabia que, mesmo que ela ficasse naquela fila, ela não teria direito ao trabalho. Então, eu estou querendo dizer para os deputados e deputadas que eles têm uma chance única de fazer história, de dar um retorno, porque na pandemia é mais fácil ser solidário, mas nós ainda vivemos os efeitos da pandemia. Então, que os deputados e deputadas dessa casa, eles se posicionem a favor de Minas Gerais, a favor dos mineiros e mineiras, a favor da população em situação de rua, porque nós queremos comprar um prédio para o Centro Pop, para que a gente não tenha que penar com um aluguel que a gente não consegue fazer. A gente quer garantir vaga para os idosos, a gente quer ter creias, a gente quer ter atendimento digno. E é esse compromisso que nós vamos acompanhar o voto de cada deputado e de cada deputada, porque não é contra o governador. Esse voto que vai ser dado é a favor ou contra os mineiros e mineiras. Obrigada. Obrigada. Além da torcida, a Daniela sempre arrasa, não é, gente? Vou passar agora, gente, a palavra para a querida companheira Cláudia Amaral Xavier, que é promotora de justiça da Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Obrigada pela presença e com a palavra. Bom dia, senhores, quase. Boa tarde, senhoras. Cumprimento a todos na pessoa da deputada Bela. E em cada um, cada uma que está aqui até esse horário, só assistência social para mobilizar esse público persistente, aguerrido, aqui até esse horário, e ainda do lado de fora. Daqui eu vejo todos. Eu sou promotora de justiça e de direitos humanos, eu atuo com população em situação de rua, tem um mês que eu assumi essa pasta, e eu atuo com sem-tetos, com ocupações urbanas. Vejo aqui a Edna, da ocupação da Isidora, quem eu dou um abraço, e atuo com migrantes. Eu venho aqui unir vozes aos senhores com a mesma angústia e preocupação, e venho dizer que eu me preocupo com algumas escutas que eu fiz na reunião anterior. Eu não tive presente, mas eu tive a oportunidade de ouvir. E eu fiquei preocupada que o fundo da erradicação, o fundo da erradicação da miséria, talvez alguns senhores deputados desta casa não compreendam o que significa a palavra miséria. Eu fiquei preocupada com isso, porque eu escutei a fala de que o governo de Minas Gerais trabalha com algumas iniciativas de emprego, que a iniciativa seria dar emprego às pessoas e não benefícios que essas pessoas precisam produzir por si próprias. Senhores, miséria, eu procurei, é um estado de carência absoluta, total dos meios de subsistência. Dialoga com a desgraça, com o sofrimento e com a penúria. É o nada. É isso que nós vimos aqui em Belo Horizonte, na capital, com a população em situação de rua, que já totaliza, pelo Cade Único, 12.966 pessoas em situação de rua. Essas pessoas não têm moradia, não têm trabalho em renda, não têm laços familiares, não têm absolutamente nada. E aí, quando nós chegamos nesse cenário, nós percebemos o que os trabalhadores do SUAS têm para oferecer. E ficamos muito preocupados. Crais, creias, muitas vezes, sem os recursos necessários para ofertar. Ouvimos aqui, atentos ao sindicato, ter exameanto, calor, falta de computador, desânimo, ansiedade, preocupação. Ora, pois, eu preciso que essas pessoas sejam atendidas de tal forma que elas saiam desse cenário de atendimento com esperança, com confiança. E essa pessoa que está ali para atendê-la, será que ela consegue dar esta qualidade de atendimento com o trabalho sucateado? Chega até mim pessoas em situação de rua que estão ali há 28 anos, há 16 anos, há 10 anos, há 12 anos, há 5 anos. Eu fico pensando, como eu não consigo fazer esse movimento? Qual é o plano de saída dessa pessoa em situação de rua? Mas quem é o trabalhador que está? Como esse trabalhador está sendo atendido para trabalhar com essa pessoa e fazer esse movimento de sair da rua? Que recurso esse trabalhador tem? Então, senhores, é com muita preocupação que nós estamos aqui. Como disse a Tiffany, não é uma posição de nós contra eles, de uns contra os outros, mas é realmente uma posição, senhores deputados. Nós viemos aqui numa tentativa de fortalecimento dos SUAS, não há assistência social sem financiamento, sem orçamento. Senhores deputados, por favor, despertem para essa oportunidade. Os prefeitos estão sobrecarregados, o nosso SUAS, nos diversos municípios, rincões desses estados sucateados, as pessoas agonizando, incompleto abandono, os trabalhadores exaustos. É a oportunidade do Estado fazer diferença. O governo federal fazendo a sua fatia, os municípios lutando nos seus territórios. Agora é a hora do Estado se manifestar. Não deixe a oportunidade passar. É agora ou nunca do Estado se fazer presente. Senhores deputados, não percam essa oportunidade. Nós clamos, nós pedimos, acordem, despertem. É a hora de tirar a miséria, miséria, miséria. Não estamos falando de pobreza, estamos falando de miséria. Já passamos do estágio de pobreza. E os nossos trabalhadores do SUAS, temos trabalhadores... A gente brinca, a Edna, lá na ocupação da Isidora, faz serviço de assistência social, delegada. Ela ajuda, cesta básica, transporta lá para a saúde, e diversos cenários que essa população atende nas ocupações. Senhores deputados, vamos embarcar, arregaçar as mangas e mostrar que é a hora de fazer a diferença, de roubar esse veto, reagir e fazer uma Minas Gerais diferente, porque não haverá outra oportunidade de a gente mostrar a que esta casa veio. é hora de repensar, arregaçar a manga e mudar o rumo desse Estado. Vamos pensar, unir forças e fazer uma Minas diferente. Obrigada pela presença dos senhores e vamos confiar. Obrigada, doutora Cláudia. E que bom ter você à frente de uma pasta tão importante. Hoje, na cidade de Belo Horizonte, só Belo Horizonte, não estou falando do resto de Minas Gerais, não. nós temos dez pessoas, na verdade, dez imóveis vazios para cada pessoa em situação de rua. Às vezes, as pessoas me perguntam como é que faz, como é que a gente resolve o problema, o desafio da população em situação de rua. Criam até CPI para isso, não é, Isa? Mas a resposta é fácil, gente. Falta política pública. porque se a gente tem dez casas vazias para cada pessoa que precisa, algo está muito errado e a gente precisa lutar para transformar essa política. Vamos que vamos. Vou passar agora, gente, para a Mariana de Rezende Franco, que veio aqui representando a CEDESI, Secretaria de Assistência Social do Estado de Minas Gerais. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Mariana, eu estou como subsecretária de Assistência Social e respondo pelo Fundo Estadual de Assistência Social. Minha apresentação aqui é breve, aí eu também peço à equipe de apoio aqui da Assembleia que projete a apresentação que eu trouxe. Eu estive aqui na semana passada também falando sobre esse tema com a Comissão de Assuntos Municipais. Agradeço mais uma vez à deputada Bela pelo convite. Agradeço à Assembleia por chamar a CEDESI para estar aqui nesse momento também podendo contribuir com os debates e reconhecendo que a gente tem aqui nessa casa, na deputada Bela, uma parlamentar comprometida com a assistência social, assim como a gente teve o André Quintão, que foi um parlamentar sempre muito atuante nessa área. Eu até gostaria de citar aqui que eu vi a minha amiga de anos atrás, trabalhou comigo há mais de 15 anos na assistência social. Então, a gente que já está na luta há mais de 15, 20 anos, desde 2005, da implantação do SUAS, a gente sabe que a assistência social vive nessa busca e nessa luta por recursos. A situação do FEIAS, pode passar a projeção para mim, por favor? E aí a situação que eu trago do Fundo Estadual de Assistência Social de Minas Gerais é que, ainda assim, a gente, com poucos recursos, a gente vem conseguindo melhorar os recursos estaduais destinados para assistência social. Então, a gente teve o FEM criado em 2011, como já foi falado aqui nessa casa. Em 2019, a gente teve uma alteração legislativa muito importante que destinou parte do FEM para o FEIAS, especialmente para o pagamento do piso mineiro de assistência social. E a gente teve, ao longo desse período também, anos muito difíceis que foram de 2017, 2019, onde a gente não tinha o pagamento do piso mineiro de assistência social. A partir de 2019, a gente começou a sofrer com o desfinanciamento do governo federal, onde a gente também não teve recurso do governo federal na política de assistência social. Então, é isso só para demonstrar que a gente vem nessa luta de muitos anos e que hoje o Fundo Estadual de Assistência Social, ele recebe grande parte dos recursos próprios do governo de Minas é do FEM, do Fundo de Erradicação da Miséria. E atualmente, a gente está com um orçamento de R$ 102 milhões aprovados para 2024. A gente teve, nos anos da pandemia, a maior parte de recursos do FEM que foram investidos no benefício de transferência emergencial criado aqui pela Assembleia Legislativa também. Então, assim, os meus dados, eles são só no sentido de contribuir e de demonstrar que a gente vem com muito esforço também conseguindo melhorar a gestão e conseguindo ter mais recursos no Fundo Estadual de Assistência Social. Pode passar a apresentação, fazendo favor? O recurso do FEAS hoje, a maior parte, é do Piso Mineiro de Assistência Social. A gente teve 2020, 2021, nos anos de pandemia, repasses extraordinários do Piso Mineiro. Em 2022, nós conseguimos atualizar a base do Cadastro Único e hoje a gente trabalha com a base ainda de 2021, no valor de R$ 2,40, como já foi dito aqui. e isso representa aproximadamente R$ 82 milhões no ano no orçamento do Estado. Então, eu estou à disposição aqui dessa casa também, dos participantes, da deputada. Mais uma vez, agradeço, parabenizo aqui a iniciativa e a presença de todos nesse momento. Obrigada. Obrigada, Mariana. Eu sei, Mariana, que, embora não possam fazer a luta da forma como a gente está fazendo, vocês têm feito uma luta para garantir a execução do orçamento baixo, quase miserável, do Estado de Minas Gerais para o Fundo Estadual de Assistência Social. Então, essa nossa luta, eu sei que é uma luta que tem também motivado trabalhadores que hoje estão dentro da gestão Zema e que veem a importância de a gente não aceitar qualquer desvio de recursos da miséria, gente. E aí eu queria alertar aqui para o Zema. A gente já viu o governador cair por causa de desvio de recursos de merenda escolar. O que nós estamos vendo aqui em Minas Gerais é o desvio de recursos da miséria. É extremamente grave. Então, vamos acertar quando é possível. vamos derrubar esse veto e garantir que um bilhão de reais vá para a assistência social, porque é o justo, é o digno, é o de direito. Vou passar agora, gente, para o público. Temos aqui vários inscritos, inscritas. Eu vou pedir para que se posicionem para usar esse microfone da tribuna. Então, eu vou chamando de três em três para ficarem perto. E aí, assim, em dois minutos vai soar a buzina para vocês concluírem. Está bom? Vamos começar com Marcia Aparecida Lima, usuária do Suas. E depois dela vai ser o Nilson Aparecido e depois do Nilson a Jade. Marcia Aparecida Lima. Ali, olha, ali embaixo também tem um microfone, bem no centro. Pode pegar, é sem fio, se puder alguém levar para ela. Não? Tem fio. Então, boa tarde, né, já, a todos. Quando a gente fala, no meu entender, desse veto, a gente fala assim, essa criança que está aí no governo, sem entender, né, brincando com a miséria, brincando com a vulnerabilidade da gente, brincando de cordão de mestre que dá as cartas, é como se a gente estivesse na guerra, né? Um lado é ele, o outro lado é o que está precisando. Do outro lado é a Maria Aparecida, por exemplo, com mais pessoas ali atrás dela, que vive de um salário mínimo, paga aluguel, vive na demanda de tentar mudar essa situação e de cada usuário que está atrás de mim, que grita pelos colegas, me dá uma cesta básica, que aquela ali está precisando. meu Deus, acorda, deputados, nós não estamos pedindo favor, não, o tempo da princesa e apaixonada com o governo, que é a nossa, eu esqueci até o nome, nós não vivemos de favor, mas não, nós estamos fazendo e criando uma política onde o próprio usuário já está chegando aqui e gritando assim com aquele deputado que nos apoia. Zema, está na hora, para de brincar, para de se erguer como uma pessoa que chegou aí na sua campanha falando de eu vou dar meu dinheiro para o povo, eu vou pagar isso e pagar aquilo, eu vou pagar o débito público, meu dinheiro, mentira, mentira que ele simplesmente tornou renovar e vai ser só uma vez, mentira, mentira, ele está brincando de casinha, porque a vida dele já era há muito tempo dentro da circunstância de os maiores poderosos e ele não sabe que a Maria Aparecida e outras no café da manhã já pôs farinha de milho, água e açúcar para os filhos comerem, porque não tinha como. Agora, chega no ponto da música também do AGP que ele está querendo fazer a bandeira da fé, isso mesmo, o que ele está querendo fazer é botar cabreço na gente com esse dinheiro, eu já vou, e dar ração para o povo, porque daqui a um tempo, com essa alta aí, nós vamos viver comendo é ração. Obrigada, gente. Muito forte. Obrigada, Márcia. Agora, o Nilson Aparecido. Pessoal, vou pedir para vocês já se posicionarem perto do microfone. Tem uma ali embaixo, tem uma aqui em cima, ou móvel. Como já foi dito, eu me chamo Nilson Aparecido Silva, sou um usuário, sim, do CRAS, da Assistência Social. Quero cumprimentar aqui toda a mesa, as parlamentares, Bela, Isa Lourenço, a qual a gente já teve bastante lutas na Câmara Municipal. E tenho muito orgulho de falar que nasci no norte de Minas. Eu quero lembrar também que uma deputada que está sempre lá no norte levando o assistencialismo, a Leninha, minha conterrânea. Então, é muito emocionante estar aqui como um nordestino do norte de Minas, que veio para a cidade com dificuldade para tentar a vida, honestamente. Hoje eu tenho 45 anos, cheguei aqui com 9 anos, e aprendi, desde sempre, a lutar e também cobrar os direitos. Todos nós que estamos aqui representando e a classe usuária sabem o quanto esse um bilhão vai fazer falta à população mineira. O quanto esse um bilhão vai tirar daquelas pessoas que estão contando todo mês com aquele dinheirinho. Não é porque, gente, não gostam de trabalhar, não. É porque precisam desse dinheiro para sobreviver, para comer, para beber, para ficar forte, para arrumar um trabalho, para sair cedo, para pagar uma passagem. Zema, veta isso aí, moço. Uai, você nem mineiro, não? Você quer matar a gente? A população mais carente, que mais precisa desse assistencialismo? Essa Assembleia aqui, olha, tem deputados comprometidos com a vida, com a saúde, com a educação, com a vida. Então, a gente fica até emocionado quando sobe aqui, viu? Bela, Isa, que vocês dão voz para os usuários, vocês batem no peito, vocês encaram prefeito, governadores, e até presidente, se precisar, vocês defendem o usuário. Fico emocionado por muitas das vezes que estou em audiências, vejo as mesmas pessoas, as mesmas palas mentais, lutando pela moradia, pela saúde, pela educação, e até mesmo sendo repudiadas aí com brincadeiras homofóbicas, falta de respeito a essas pessoas, seres humanos que olham a vida, olham o ser humano, elas não olham a classe social, o cor, não, elas olham pela vida, pelo ser humano. Eu quero agradecer mais uma vez a todos e todas que estão aqui me ouvindo e dizer, Zema, não tire um bilhão da assistência social, Zema, coloque mais um bilhão na assistência social. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, Nilson. De fato, é uma mulherada de luta, não é? Leninha está conosco nessa luta, assim como vários outros deputados do nosso bloco. Coincidiu da audiência pública de hoje cair com também a vinda do ministro da Educação para anunciar o programa Pé de Meia. Então, alguns pediram para eu justificar, mas eles estão firmes e juntos articulados nessa luta. Está bom? Vou passar agora para a Jandira Cristina, Jade, presidenta do Conselho de Assistência e depois pode se preparando Daniela da Silva, conselheira de Assistência Municipal. Jade? Então, primeiro a Daniela. Daniela, quer o microfone? Onde você preferir? Eu vou pedir, gente, só para a gente se posicionar, porque a gente ganha tempo na audiência. Bom dia a todos e a todos. Vou escrever, escrevi para falar rapidamente, porque não concordo com cinco minutos para todos e dois minutos para o usuário. É o usuário que traz a demanda. O usuário tem que ser ouvido. Enfim, meu nome é Daniela Flávia, sou conselheira representante da Norte, mas eu represento Belo Horizonte, que Belo Horizonte inteiro está sofrendo com essa, não vou nem falar a palavra que eu gostaria, mas com esse sofrimento que a gente sente na pele. População de rua, enfim, mas aqueles que estão nos abrigos de Belo Horizonte, também estão sofrendo. o desacato em deixar as pessoas achando que nós somos materiais recicláveis, em depósitos, e não nos dá direito à cidadania, não nos dá o direito de trabalho, não nos dá o direito de escolha. Isso é desumano. E aí hoje vem esse cidadão querer tirar o que a gente ainda nem temos. E aí eu trago uma realidade para vocês refletirem, que muitas das vezes a maioria das famílias que são mães solo estão sofrendo muito mais por falta de oportunidade. E os deputados dessa casa estão aqui graças aos usuários, os usuários de ponta, porque chega em época democrática, conta conosco através dos nossos votos. Então, trazendo a reflexão que devemos escolher os nossos representantes melhor, porque, quando o Zema veio com o Ai Mineiro, todo mundo achou que ele ia fazer por nós. E agora ele quer tirar o pouco que a gente tem, que o que nós temos dentro da assistência social é muito pouco. A pessoa que está lá no papelão, população de rua, tem mais valor do que uma mãe que está desempregada. Então, vamos rever esse direito. Trago até para a Cláudia, que é do Ministério Público, que tem que rever essa questão dos acolhimentos de Belo Horizonte, porque está uma vergonha. Então, hoje, como acolhida de Belo Horizonte, eu não me sinto contemplada pelos nossos representantes. Obrigada. Obrigada, Daniela. Falou tudo. Jandira Cristina Jade e, depois, a Sandra do FET Suas. Jade? Estou subindo. Ah, está bom. Desculpa. Tranquilo. Saúdo a todos. Primeiro, com uma boa tarde, que já deu meio-dia, 16, não é? Eu vou começar com a minha autodescrição, porque eu senti falta disso aqui hoje. E a assistência social, ela também acolhe as pessoas com deficiência. Eu sou indígena, 1,57m de gostosura, porque eu me garanto. Cabelos anelados, dei um fundo vermelhado para dar um tim. Estou com uma blusa rosa pink, uma calça jeans preta, de chinelo, sou deficiente física devido à sequela de síndrome de Guilã-Barré. Certo? Então, vamos lá. Pernicrem não me conhece, meu nome é Jandira Cristina, conhecida como Jade. Estou presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte. É muito importante que os conselhos estejam presentes neste movimento. Adorei a fala inicial da Bela quando fala que os nossos conselhos, porque são vários municípios, nós estamos falando de Minas Gerais, e estou falando aqui de Belo Horizonte, que tem a mesma função de todos os outros municípios. Nós que escolhemos para onde vai esse recurso, nós aprovamos. E, depois que é gasto, nós aprovamos também esse valor que foi gasto. E estou sentindo falta desses conselhos, desses municípios. Na apresentação inicial, eu vi que o mais impactado é Belo Horizonte. O segundo mais impactado, contágio. Estou vendo representação de contágio. O terceiro mais impactado é Juiz de Fora. Acho que precisamos chamar esses outros municípios, que também têm um impacto muito grande no repasse desse recurso, do fundo, para vir aqui também nos próximos encontros e se manifestar. Amei a fala da Andrea. Nós somos usuárias da assistência social. Nada melhor do que o usuário dizer o impacto que causa quando não se tem esse repasse do recurso. Amei a fala da Fabiana, representando o FOSC. Porque nós somos uma rede, nós trabalhamos em parceria. Nós precisamos do trabalhador, da entidade, e o usuário é a base da assistência social. Gostei da fala também da Isa, mas eu quero incrementar só um pouquinho na sua fala, que eu já até te falei lá a fala. Esse Brasil que nós construímos, além do sangue escravizado das pessoas pretas, ela também foi escravizada pelas pessoas indígenas. E são essas pessoas que, quando não recebem recurso financeiro, são impactadas. Eu queria muito pedir, Bela, que você que está aí na causa, na luta, enquanto deputada estadual, no acolhimento desta casa, comece a debater recursos mínimos, pelo menos, para este Estado na assistência social, porque nós não temos nada garantido para nós. E todas as vezes que os nossos governantes, em qualquer esfera, se sentem apertados financeiramente, é na assistência social que ele corta. Mas você sabe o que ele corta? É do usuário que está na vulnerabilidade social e que precisa desse recurso financeiro. Eu fico muito triste de uma situação que foi falada aqui, do recurso mínimo. Tem usuário que a renda dele é zero. Você sabe o que é isso, gente? Zero. Ele precisa da assistência social, ele precisa das entidades receber recursos para ter programas, projetos, para fortalecer esse cidadão. A minha fala é da Jennifer. O objetivo da assistência social não é que a gente morre usuário, não. É que a gente se promova quanto cidadão. Faça uma faculdade e esteja ali, sentado ali, quem sabe, um deputado, um vereador, um assistente social, um psicólogo. Ela é testemunha disso. Esse é o objetivo da assistência social. E, quando se corta os recursos, você está tirando esse objetivo, você está tirando de quem precisa. Então, vou trazer isso para análise e reflexão para o atual governador do Estado. Ele não é uma pessoa de vulnerabilidade social, o salário dele é bom. Só quem vai estar lutando de fato é aquela pessoa que está apertando o cinto, é o usuário. É ele que vai sentir porque é ele que precisa. Quem não precisa não vai sentir. Então, se ele cortar ou não cortar, não faz um pingo de diferença porque ele não precisa da política da assistência social. Mas nós precisamos. Seu de trabalhador, usuário, entidade, nós precisamos. E o gestor também precisa porque ele trabalha com recurso público também para contratar entidade e por aí vai. Então, essa é a minha fala. Muito obrigada, muito agradecida. Fiquei feliz de ver essa mesa tão linda e tão composta para os verdadeiros representantes porque cada um aqui é uma estrelinha, tem uma história. Cada um que está sentado nessa mesa está na luta porque representa de fato ou porque já foi discriminado ou porque sofreu por racismo ou porque é deficiente ou porque teve uma mãe deficiente porque na luta da política e da assistência social são essas pessoas que lutam de fato. Obrigada pelas palavras e pela oportunidade. Obrigada, Jade. Viva a luta negra e a luta indígena também nesse país. Sandra, do FET Suas, e depois pode ir se posicionando, Joaquim Calisto. Pessoal, vou pedir realmente que vocês se atenham aos dois minutos para a gente conseguir terminar no horário do almoço. Sim. Então, já boa tarde. Cumprimentando aqui a deputada Bela por essa iniciativa. Mas eu sei que a gente só tem dois minutos, mas queria dizer o seguinte, sou Sandra, me inscrevi aqui como FET, mas também estou conselheira estadual de assistência social e, fim, dando um mandato no Conselho Nacional de Assistência Social representando a bancada dos trabalhadores. Minha entidade, eu senti breve, são representantes de trabalhadores e da rede privada da assistência social. Quero dizer o seguinte, a gente não precisa mais tentar qualificar mais os argumentos que aqui foram falados. A qualidade desses argumentos na fala dos usuários, representantes de entidades, trabalhadores, da mulher, dos usuários do pop rua, a gente não precisa mais. Está mais do que qualificado os argumentos. Qualquer um que vim falar aqui mais alguma coisa, eu tenho certeza que vai qualificar ainda mais. Mas eu queria perguntar, fazer umas perguntas aqui, o seguinte, deputados, o que faria, o que faz, o que pode ser feito, o que vocês podem decidir sobre o veto, se vocês todos votaram por unanimidade sobre essa causa? O que mudou de lá para cá dessa sensibilidade? Não estão falando aqui de partido, de posicionamentos ideológicos, o que aconteceu de dezembro para cá, do final do ano para cá, que faria com que vocês mudassem toda uma unanimidade que aconteceu nesta casa de sensibilidade com essa causa de Minas Sem Miséria. Então, a gente tem que perguntar também, porque vão ter que, entre aspas, justificar o porquê da mudança. O governador, a gente já sabe, a gente tem experiência enquanto Conselho Estadual do que vem acontecendo aí com a questão do financiamento. A assistência social, que alguém falou da LOAS, do avanço que a gente já teve na assistência social, mas no que tange o financiamento, a gente ainda está de pires na mão, quando a gente consegue um recurso, quando a gente, quando tem uma destinação do recurso, que vem para o fundo, para a gente, de fato, fazer uma política, porque vai passar pelos conselhos, vai passar para o CRIO, vem essa questão do veto. Então, eu queria deixar essa pergunta. Por que vocês mudariam o voto unânimo que aconteceu nessa casa em favor da destinação para o fundo? Então, sem muitas delongas, parabenizar todos nós que estamos aqui e dizer que no financiamento... E uma pergunta, desculpe passar um pouquinho, porque lá na Câmara Federal, que a gente também faz esse movimento, fecha a plenária e vai debaixo de chuva e de sol, batendo a porta dos deputados, nós tivemos uma percepção muito triste. A maioria não sabe da assistência social para além do Bolsa Família e o BPC. Vocês conhecem os CREAs? Toda essa rede de trabalhadores que está na execução, os gestores? Então, nós tivemos essa percepção. Então, a gente também tem que trabalhar nessa questão de estar falando para esses deputados o que é assistência social para além daquilo que já está com recurso garantido, que é as despesas obrigatórias, porque nosso orçamento ainda é discricionário e estamos de pires na mão. Então, peço, por favor, não mudem o voto que deram por unânimo aqui nessa casa e que a gente garanta essa destinação para o nosso fundo. Obrigada. Obrigada, Sandra. Vou chamar a vereadora Moara Saboia para também se sentar à mesa e convidar Joaquim Calixto, usuário do SUAS, para fazer sua fala. Depois dele, Lucinéia de Avelar. Bom dia a todos. Quase uma boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de estar colocando aqui para beneficiar a mesa e a Bela também e também já fazer umas reivindicações. Após, quando for votarmos, que a casa vai encher, com certeza, e vamos nos esforçar para isso, é que não barrem a participação dos usuários para entrar dentro dessa casa, porque hoje nós somos barrados, se não fosse um questionamento, a gente não tinha ganhado aquele espaço ali novamente para estar aqui junto o pessoal. E, segundo, a gente percebe que para a mesa e algumas pessoas, aqui na mesa teve cinco minutos e para nós, para a fala, estamos tendo dois. Isso é uma das questões. E no artigo, o artigo primeiro da Constituição, o parágrafo único, está escrito assim, todo poder manda do povo e dos seus representados. Mas, infelizmente, a gente sabe que os nossos representados, que somos aqui da casa, os nossos deputados estaduais, eles não têm muito interesse em fazer projeto, em aprovar projetos e verba para beneficiar nós, o povo. Então, é necessário que nós, o povo, estamos aqui, em massa, não qualificando partidos, mas sim como povo, para reivindicar e buscar que os nossos direitos sejam dados com respeito, porque na Constituição está falando e nela não está sendo cumprido. Quando o nosso governador veta esse um bilhão, que é uma micharia, nós devemos nos acordar que ele tem um partido, entendeu? E agora estamos aí ao mês, o ano das eleições municipais, onde vamos votar em vereadores e prefeitos. Olha lá, seu governador, olha lá, seus caros deputados que aqui se encontram da casa, entendeu? que nós somos eleitores e nós podemos muito bem vetar os seus eleitores, os seus candidatos, entendeu? Nessas eleições, os seus vereadores, os seus prefeitos, entendeu? Não podem passar e assim como você, não vai passar, né? No ano de 2026, não vamos querer um governador que tire o direito e que tire benefício do povo que precisa. E somos um povo que precisamos de uma melhor formação, informações, porque a nossa luta de classe é tremenda, entendeu? Enquanto muita classe vem e se beneficiam, nós que somos usuários estamos aí, entendeu? Sendo, entendeu? Usado de formas habitárias, mas os nossos direitos garantidos, entendeu? Não está sendo praticado na ponta. Obrigado. Obrigada, Joaquim. Joaquim, você também e outra pessoa comentaram que o tempo dos debatedores foi dois minutos. É porque aqui na mesa a gente fez uma representação também robusta de usuários e, infelizmente, não tem como toda essa audiência pública falar todos os cinco minutos, senão a gente ficaria aqui a tarde inteira. Então, para garantir o maior número de pessoas falando, a gente teve que fazer essa restrição, mas quase todo mundo passou um pouquinho. Vou pedir para que passem menos para a gente conseguir também finalizar e encaminhar. Lucinéia de Avelar, usuária do SUAS, e depois Gilson Dias, dados de... Lucinéia? Pode? 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 E o Gilson, se puder já esperar ali embaixo, gente? Cadê o Gilson? Se ele puder entrar e esperar por ali, tá? E depois a Ângela, Maria também. Eu agradeço. Vamos lá, Lucinéia, com a palavra. Eu agradeço a cada um que está aqui. Fala um pouquinho mais perto do microfone, Lucinéia. Eu mesma votei no Zema, mas, nas reportagens que ele dá, ele é muito estudioso, estudou matemática e ele informa nas reportagens que tem verba no país. Então, agora, queria saber esta prestação de conta do Zema, por que que ele quer tirar essa verba dos SUAS. Então, eu, como uma cidadã comum, e queria saber, e deixo para vocês que são estudiosos aí, e tanto no plenário, a descobrir por que que estão querendo tirar a verba dos SUAS. Muito obrigada e boa tarde para todos. Obrigada, Lucinéia. Gilson Dias. Contemplado. Então, Ângela Maria, do Fórum de Usuários da Assistência. Ângela Maria. Boa tarde. Ah, com a palavra. eu venho de uma família. Boa tarde a todos, em especial à mesa. Eu venho de uma família que se identifica, e eu me identifiquei aqui. Só que eu tive uma mãe que, como todas, sempre sabem onde que o filho está. a minha mãe trabalhava para a gente comer à noite. Então, o que eu, assim, é muito relato, não é? Ah, está precisando de psicóloga, está precisando disso. Não. A gente está precisando de mães que saibam onde que os filhos estão. nós precisamos de mães que não deixam seus filhos ser levados para a droga. eu, através da minha mãe, consegui, com 68 anos, uma graduação em Direito, trabalhando, estudando à noite. Tive preceptores, professores que nos mostraram. Eu faço parte também desse time aqui. a UFMG fiz estágios, só não fiz estágio no Ministério Público. Rodei foro, fui neves para tudo quanto é lado. Então, mães, todas de parabéns, direitos não podem ser retirados, pelo contrário, têm que ser aumentados. logo quando eu entrei do SUAS, através da presidente Jade, da Márcia, da dona Cida, da dona Baião e outras, eu observava somente. Eu fui eleita para participar também como coordenadora do Fórum Municipal do SUAS. eu fiz quatro, participei do processo todo e cheguei. Faculdade, eu não preciso, eu quero ver o hoje, porque não existe ter a lei, sendo que você, como foi bem informado pela senhora Jade, quem participa de uma reunião, participa dos cursos de atualização, tem direito. O último, eu fiz o... ganhei um chip para fazer o curso. Foi pedido, eu sou da região Venda Nova, com muito custo, o chip chegou. Agora, se o chip foi entregue lá na Santa Tereza, para mim sair de Venda Nova e ir lá na Santa Tereza, são quatro vales, cada vale no valor de R$ 4,50. Como eu moro em Venda Nova, são dois e até hoje eu não recebi. então, eu me senti lesada pelo meu direito, não como uma advogada que sou. Porque quem faz quase cinco mil horas de curso, a carga horária é muito grande, como também participei, fui, vi a reunião que teve do Pop Rua, a qualidade da comida que foi oferecida à população. Então, parlamentares, mais direitos, nós temos que colocar todo mundo para ter direito, porque o nosso futuro está aqui, o parlamentar é um, mas a população cada dia está crescendo, os idosos, cada dia está crescendo, os velhos, os deficientes, todas as classes, precisamos mais direitos, principalmente para eu vir de uma família pobre, hoje está fazendo seis anos que eu graduei em direito, estou esperando uma faculdade me liberar o diploma, que até hoje não saiu. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Vou passar agora aqui para a vereadora Moara Saboia, mas antes eu queria só registrar a presença do Paulo Lamac, que é presidente estadual da Rede, obrigada pela presença, Wallace Oliveira, representando o movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direitos, e a Nancy da Pastoral Afro-Brasileira. Obrigada. Gente, não vou cumprimentar ninguém da mesa, estou inclusive do lado de grandes lutadoras desse tema, porque senão vai passar todo o meu tempo. Mas dizer que, assim como a Sandra falou, eu tenho certeza que os dados acerca dos SUAS e das necessidades já foram apresentadas ao longo dessa audiência. E dizer a importância do SUAS, gente, a gente não precisa ir longe, é só sair aqui na porta e na praça da Assembleia. Na praça da Assembleia tem gente morando, na praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, agora tem gente cozinhando a sua alimentação. E é essa a realidade dos nossos municípios. Estou aqui com a minha secretária municipal, Daniela Tiffany, e dizer dos esforços que a gente faz enquanto município o tempo todo para cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças e adolescentes, da população que mais necessita. E, ano passado, a gente teve uma vitória histórica na Assembleia. Vou te dizer, deputada Bela, a gente nem esperava que a Assembleia fosse capaz de votar o 1% para a assistência. Uma luta histórica da assistência e a gente terminou um ano bem, terminou um ano feliz, mas com esse governo é sempre uma surpresa infeliz. Os dados já foram apresentados, mas eu fico me perguntando, o governador que aumentou o imposto do ICMS, que aumentou o imposto da nossa cervejinha, que aumentou o imposto do que ele dizia ser supérfluo para cuidar dos mais pobres e agora simplesmente retira esse dinheiro da população que mais precisa. Nós estamos falando de gente que passa fome, nós estamos falando de gente que não tem teto, nós estamos falando de uma população idosa que só cresce no nosso estado e que o município tem que arcar e que a gente conta com recursos do governo federal e, quando a gente consegue uma conquista, como diz a Sandra, essa conquista é retirada. Eu quero, de fato, fazer aqui somente um apelo a cada deputado e deputada da Assembleia, se ele vai ter coragem de ser fiel ao governador e trair a população que mais precisa, se ele vai tirar o recurso da boca, porque é isso, é da boca de crianças, de mães que estão em segurança alimentar no nosso estado e ir para ser fiel ao governador. O governador gravou o vídeo falando se quiser ver miséria, vá para a Venezuela, não precisa, gente, e não precisa nem viajar para muito longe, se quiser ver miséria, é só rodar o nosso estado, é só rodar a situação que os nossos municípios têm enfrentado. Então, se o governador, como a própria eleitora diz, trai a população, a gente conta pelo bom senso dos deputados e deputadas para derrubar esse veto e ajudar os nossos municípios a sustentar, a garantir o mínimo de dignidade para o povo mineiro. Obrigada, Moara. Pessoal, a gente fez, já são meio-dia e 40. Tivemos uma audiência pública muito representativa, construída rapidamente pelos trabalhadores e usuários da assistência. Eu acho que é a maior audiência da assistência social que eu já participei. sem dúvidas, foi das mais mobilizadas, das mais fortes, para dar um recado decisivo para o governador Zema. Não aceitaremos o desvio de um bilhão de reais da boca, das mãos, da assistência de quem precisa, de quem mais precisa para dar para os empresários que têm tido isenções de impostos cada vez mais, como é o dono da Localiza. Um pouquinho do nosso rito. essa semana deve ser constituída a comissão do veto, que vai analisar o veto. Depois da comissão, o veto vai a plenário. Mas, como vem Semana Santa, é muito provável que ele só entre em votação mesmo na Semana Santa. Fiquem atentos, porque, quando for necessário, vamos mobilizar. Quem puder participar da comissão do veto, venha, e quem puder participar dessa votação, venha também. Nós não estamos intransigentes, nós queremos apenas que o acordo seja cumprido. Eu disse que essa não é uma pauta da esquerda ou da direita, não é uma pauta do governo ou da oposição, é uma pauta do povo de Minas Gerais que precisa enfrentar a miséria. Por isso, o nosso slogan da nossa luta é Minas sem miséria. Esse é um sonho que estamos construindo. E, para fechar, eu queria ler a consideração do João Humberto, que é um grande companheiro e que está nessa luta já há um bom tempo, não é, João Humberto? João escreve, a derrubada do veto do Zema é extremamente necessária. A proteção social especial no Estado está ausente, não tem. Ano passado, participei da 17ª Conferência Nacional de Saúde para levar o SUS para dentro das instituições de longa permanência do idoso. Políticas públicas para os mais vulneráveis são inexistentes no interior do Estado e, com a pandemia da Covid, os mais vulneráveis foram os mais prejudicados. Tivemos um atraso escolar com as crianças, queda na renda das famílias e a fome voltou a fazer parte da realidade do povo brasileiro. Hoje, temos desafios como as alterações do clima que provocam a volta de doenças como dengue, chikungunya. Por isso, a derrubada do veto do Zema é muito importante nesse momento de pandemia que não foi superado. o enfrentamento da pandemia e da epidemia tem que ser permanente. A pandemia veio para ficar. Com isso, a fome, a pobreza, a extrema pobreza irá aumentar muito. Para vocês entenderem, hoje a Amazônia enfrenta uma seca severa. Por isso, os índios e anomames estão morrendo de fome e os mosquitos migram para onde está chovendo. Por quê? Para que vocês entendam o que está acontecendo. Por isso, a derrubada do veto é importante, pois a fome, a pobreza, a extrema pobreza irá aumentar. Obrigada, João. E com as suas palavras, às 12 horas e 42 minutos, eu agradeço a participação de todos os presentes. Vamos seguir firmes na luta e derrubar esse veto. Vamos que vamos! Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do convidado e do público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Pais e doutor.